Bingo! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sentando a Pua, mais uma segunda-feira, mais uma live. Então, aqui, do meu lado aqui, eu tenho o prazer de estar recebendo o professor, historiador Israel Blyberg, que já esteve com a gente aqui há um pouco mais de um mês e meio, dois meses, talvez. Não estou bom de data, não, mas ele já esteve com a gente aqui. E voltamos aqui hoje para estar falando, prazer estar recebendo ele aqui, para a gente falar de um assunto que, para mim, junta um monte de coisas que têm valor sentimental. Telecomunicações, porque eu trabalho na área há muito tempo, desde que eu tinha cabelo pretinho. Força Expedicionária Brasileira, porque é um assunto que a gente gosta de discutir aqui na live e história também. Então, a gente vai estar juntando um monte de coisa aqui, história, telecomunicações, FEB, vamos estar falando um pouco disso, de tudo aqui, né? Do pós-guerra, do legado que foi deixado para as telecomunicações aí, depois da guerra. Enfim, vou deixar o Israel falar, porque a live é dele, eu não vou ficar dando spoiler aqui, não. Sejam todos bem-vindos aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Israel. Israel, seja bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, meu caro. É uma grande honra e uma satisfação estar presente, participar desse trabalho fantástico que você vem realizando aí há bastante tempo, né? Contribuindo a maior divulgação aí da nossa história gloriosa aí da FEB e tudo mais, né? Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que não é muito divulgado, né? Então, vou te pedir para colocar o primeiro slide. Vou colocar. Deixa eu só te pedir uma licencinha aqui para dar uma boa noite para a nossa audiência aqui, antes da gente começar, né? Que a turma que chegou aqui cedo já sentou na primeira fila aqui. André Cabral aqui, estava desde sete horas aqui já esperando essa live, quer dizer, está muito ansioso para ouvir o que a gente tem para falar aqui. Renato Porto Carreiro também, Márcio Albuquerque, Raul Barreto Neto, Nivaldo Luiz, Sérgio Augusto Patané, Marcelo Hoffman, Carlos Alberto Gabriel, José Cristóvão Viznievski, quem mais está aqui com a gente? Rato de Asa, diretamente do Distrito Federal, Coronel Latfala, lá de Juiz de Fora, Paulo Santana, quem mais? Quem mais que chegou aqui? O Johnny também, que está com a gente aqui sempre, o Mailton lá do Paraná Militaria, Isalete Leal, quem mais chegou aqui? Bom, e a galera, né? Que está sempre na coruja aqui acompanhando a gente, sejam todos bem-vindos aqui, um prazer estar com vocês aqui mais uma segunda-feira e espero que vocês curtam bastante essa live, façam perguntas, comentários, como sempre aí o chat está aberto para a gente poder bater esse papo aqui. Luciano Delfino também está se juntando aqui a gente. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo mais uma vez. Então, tá com a bola, tá contigo, Israel. Tá bom. Muito obrigado. Então, esse título aí é bastante sugestivo, né? Da FEB à Embratel. Então, não é muito conhecido o fato que o pessoal da FEB ajudou muito as telecomunicações brasileiras. inclusive eles foram para a Embratel, né? Os soldados das telecomunicações. Por isso que eu coloquei esse título, da FEB à Embratel. Interligando o Frontland, que foi o que eles fizeram na Itália, e depois o Brasil do pós-guerra. Então, vamos em frente. Pois é, me esqueci de falar isso, porque atualmente eu trabalho na Embratel, né? Então, quer dizer, estamos falando da FEB aqui e a Embratel, né? Então, mais um ponto aqui que... É uma conexão pouco conhecida. Exatamente. Então, são os soldados das telecomunicações, né? Nós vamos dividir a palestra em duas partes. A primeira, do Império, a princípios da década de 60, né? Vamos falar sobre as transmissões militares, as origens, o papel do Marechal Rondon, o Marechal da Selva, a FEB e o Batalhão Suez. Então, isso mais ou menos até a década de 60. E a segunda parte vai ser o Renascimento, né? Depois de 1964. Esse número, 1964, ele é mais ou menos um divisor de águas, né? Porque os governos militares, eles fortaleceram bastante as telecomunicações brasileiras. Então, por isso que eu escolhi esse número como divisor, porque tinha que ter um número, né? Então, vai ser 64, né? Então, a partir desse ano, é que talvez um pouquinho antes, em 62, é que começou realmente a estruturação e ocorreu uma estatização, porque até então as telecomunicações eram privadas e eram estrangeiras, né? Depois de 64, elas foram estatizadas e passaram a ser nacionais. E, muitos anos depois, veio a privatização, que elas voltaram a ser estrangeiras, como a gente vai ver depois. E, no final, se der tempo, vamos fazer uma nominata desses soldados das telecomunicações, que eles foram sempre esquecidos ao longo do tempo. E hoje, poucos sabem quem eles foram. Então, vamos prestar uma pequena homenagem a esses homens, né? Próximo. Então, já vamos entrando na parte 1, que é do Império a princípios da década de 60. Bom, hoje em dia, o Brasil é um país jovem, né? Todo mundo é garoto, né? Então, todo mundo só vive aí na internet e no celular, né? Só que, naquela época, né? Nós estamos falando até a década de 60, nem internet, nem celular, né? Era um sonho. A gente via aqueles desenhos animados, histórias em quadrinhos, né? Aquele cidadão com um reloginho lá no pulso e tinha uma TV no relógio. Naquela época, isso era um sonho, né? Hoje é normal, né? Você não tem no relógio, mas tem no celular, né? A historiografia dessa época é relativamente pouco abundante. A gente ousou escrever livros e artigos até que tem muita coisa aí, mas livros tem pouco sobre essa época, né? E devemos dizer que os militares é que se preocupavam com as telecomunicações. naquela época, através da ESG, né? Escola Superior de Guerra, através do Estado das Forças Armadas, né? Na época não havia o Ministério da Defesa. E o Brasil era um grande mudo naquela época, né? Só havia telecomunicações praticamente nas capitais. E elas estavam, assim, meio que... Não estavam interligadas entre si. E aí começa, então, o papel da arma de engenharia. O Exército, logo desde os primeiros momentos, começou a se interessar pelo assunto, né? Através do pessoal da engenharia. As primeiras instalações foram de telegrafia, né? Interligando as fortalezas do Rio. Isso em 1915, né? Aquelas fortalezas de Copacabana, Urca, Niterói, né? Foram todas interligadas por telegrafia. O que, na época, já era uma grande coisa, né? Opa! Então, esse paralelo militar-civil, ele ainda ia começar anos mais tarde. Porque não havia faculdades, né? A formação era basicamente militar. Era dentro dos quartéis, né? O IME, a Escola Técnica do Exército, ainda era algo que viria mais à frente, né? Então, o que houve nesse começo foi um pioneirismo militar, das três forças. Notamente do Exército, que já tinha muitos... Não, mas tinha alguns quartéis dedicados às telecomunicações, né? Basicamente, telegrafia. E a Marinha e a Aeronáutica também tiveram um certo papel, porém menor, né? A Marinha mais interessada nas comunicações navais, né? Entre os navios e a Aeronáutica, logicamente, entre as aeronaves, né? E os campos de pouso. Então, o Exército é que ficou mais com a parte terrestre, né? E a Marinha não tinha, assim, tantas instalações de telecomunicações, né? Saiu o Daniel aí. Você que me ensina também, Daniel. É uma vida de um duplo. E tudo isso sob a inspiração de Rondon, que foi o primeiro grande nome das telecomunicações nacionais. Naquela época, nem se ouvia falar de fibra, de dedê, eram sonhos distantes. Quando o Rondon, o Marechal da Selva, começou a desbravar. Primeiro lá no Mato Grosso, depois no Guaporé, e chegando até a Amazônia, né? É isso mesmo. O Dom Pedro II foi uma das primeiras pessoas a usar telefone. Ele estava lá na Exposição Mundial, né? Em Chicago, e ele estava andando lá para um estande, e de repente ele viu uma caixa e levou um susto. Falou, é, essa coisa fala. O telefone, né? E resolveu trazer para o Brasil, né? E aqui, então, estamos vendo que, de 1985 a 1998, já foi uma nova fase das telecomunicações, que eu chamei de divórcio e um aquário. Foi o divisor de águas, né? A partir de 1985, os soldados das telecomunicações vão mais que se recolhem aos quartéis. E os civis já tinham uma massa crítica e começam, então, a tomar conta do setor. Então, a gente vai falar muito aqui sobre os soldados até 1985. Daí para frente, eles já começaram a perder importância e hoje estão quase que esquecidos, né? Pouca gente lembra do que eles fizeram. Seguinte. Então, aquele era o mundo simbólico de Rondon, sem internet, nem celular. Ele começou com as suas linhas telegráficas, com as suas explorações. Não havia nada de voz. Rondon só fez telegrafia, né? E não havia equipamentos que possibilitassem a comunicação em voz. Eram milhares de quilômetros, né? Era muita atenuação. Só a telegrafia que conseguia enviar os seus sinaizinhos lá, né? Pelo código morso, né? Então, foi uma coisa, assim, muito primária, né? Mas, na época, era o que tinha. Seguinte. Então, aí está o Marechal da Selva, né? Rondon. Ele era filho de uma índia bororo. E o pai também. Tinha descendência indígena. Então, estamos vendo aí que 5 de maio de 1865 foi o dia que ele nasceu e essa data, então, foi declarada como o Dia Nacional das Comunicações. Esse dia não é do Exército. É um dia nacional, né? É da sociedade brasileira. É das telecomunicações como um todo. E também, nesse mesmo dia, se comemora o dia da arma de comunicações do Exército. Que não existia naquela época, ela ia ser criada mais à frente. Seguinte. Fazendo, assim, um rápido retrospecto sobre Rondon, que não se pode falar em telecomunicações no Brasil sem lembrar de Rondon. Que, aliás, é uma figura que não é só das telecomunicações. Ele é um dos grandes heróis da pátria, né? Ele criou o Serviço de Proteção aos Índios em 1910. Naquela época, quando nem se pensava nisso, ele já se preocupou. e foi dele aquela frase famosa, né? Eles foram atacados pelos índios, né? Ele levou uma flechada, só que pegou na bandoleira de couro, né? Mas os soldados dele ficaram assim, ficaram excitados, que o comandante quase que foi morto por uma flecha, e quiseram, então, ir atrás dos índios. Aí que ele pronunciou essa frase. Morrer, se for preciso. Matar, nunca. E já em 1911, ele já ganhava prêmios importantes, né? A medalha de ouro da Sociedade Geográfica de Nova Iorque. Ele foi indicado duas vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Não conseguiu, porque era o Brasil, né? A primeira foi Albert Einstein, que esteve aqui em 1924, e o Albert Einstein indicou ele. E a segunda, ele já era velhinho, foi na época do Juscelino, né? Então, JK também indicou ele, mas, nas duas vezes, infelizmente, ele não conseguiu. E o território federal do Guaporé recebeu o seu nome, né? Então, hoje é Rondônia, né? E o nome dele está aí, em aeroportos, em estradas, em cidades, em escolas. É um dos brasileiros mais homenageados aí. Esse é o Pranto Geral dos Índios, né? Que Carlos do Mundo de Andrade escreveu. Era dos nossos, voltando à origem, e trazia de na mão o fio que fala. E o foste estendendo até o maior segredo da mata. Então, o nosso coronel, lá de fora, lembrou bem que ele fez essa viagem fantástica, né? Eles foram explorar o Rio da Dúvida, né? com o Theodore Roosevelt. Então, está aí o poema que Carlos do Mundo fez para o Rondônia. Outro. A palavra transmissão vem do francês, né? Porque, como todos sabem, nós tivemos aqui uma missão militar francesa, né? Ficou aí de 1930 até... Antes ainda, né? Já em 1919, é logo depois da guerra, né? Primeira guerra. Eles vieram para cá e ficaram até 1939, né? Ficaram 20 anos. Então, transmissão é uma palavra francesa, e o exército, como tinha missão militar francesa, incorporou esse termo, transmissões. Sendo que só havia infantaria, né? Antigamente, era de tropas a pé. Depois, veio os cavalos, né? Passaram a ter aquelas bigas romanas, o cavalo puxando as bigas, né? E tinha também a artilharia, que eram aquelas catapultas, né? Que lançavam pedregulhos, né? E depois, com a pólvora, a artilharia passou a entregar os canhões, passou a lançar granadas em vez de pedras, né? Então, veio a engenharia que nasceu da artilharia. E as transmissões são uma filha da engenharia, por assim dizer, né? E as comunicações vieram das transmissões e futuramente nós vamos ter aí uma arma de guerra eletrônica, provavelmente, né? E de guerra cibernética. Está tudo caminhando para isso. Pronto. Uma pergunta aqui sobre o Rondon, aqui, do Rato de Asas. Curiosidade. Diz onde está enterrado o Marechal Rondon? Ele está enterrado lá no Mato Grosso. É lá onde ele nasceu mesmo, né? Esqueci o nome da cidade. Tem lá o Memorial Rondon. Ele está lá. Mas não garanto, não, hein? Eu já vou fazer 80 anos e as minhas memórias... Eu acho que ele está enterrado lá, sim. A conferir. É alguma coisa assim. Santo Antônio do Leverger é um nome desses. Tem um bonito Memorial Rondon. Eu acredito que ele foi enterrado lá. Ou talvez foi aqui no Rio, porque o velório dele foi no Clube Militar. Ele saiu de lá carregado pelo presidente da República, né? Pode ser que ele está enterrado aqui no São João Batista. Não posso garantir. Os neurônios que guardaram essa informação se corromperam ainda. Mas ou é no São João Batista ou é lá onde ele nasceu. Mimoso. Ele nasceu em Mimoso. Não esquenta, Israel, porque certamente alguém da nossa audiência aqui já está pesquisando isso no Google. Daqui a pouco coloca aqui para confirmar para a gente aqui que eu tenho certeza. Nossa audiência aqui é fantástica. Só tem fera, né? Alto padrão. Só tem fera. Mas ele nasceu em Mimoso. E lá que tem o Memorial Rondon. É perto de Cuiabá, se não me engano. Bom, aqui que começaram as telecomunicações do Brasil foi na Real Academia, né? Porque sem universidade não tenha. Sem tecnologia, né? Então, em 1792, já tinha aqui na Casa do Trem, onde hoje é o Museu Histórico, a Real Academia, né? Já existia lá. E quando o Dom João chegou em 1810, ele trouxe consigo a Academia Real Militar. Veio o pessoal e o material, a biblioteca, veio tudo nas naus que trouxeram o Dom João VI, né? E ele queria colocar em algum lugar. Então, ele estava passando no Larco de São Francisco e viu um prédio lá inacabado, que ia ser a Catedral da Sé. Está vendo? Está no São João Batista. É isso mesmo. Estou falando. Estou falando que a nossa audiência não perde uma. Obrigada aí, Raul. Boa, Raul. Então, no Larco de São Francisco tinha esse prédio em construção e o Dom João falou, bom, vai ser aqui. Então, ele colocou a Academia Real Militar nesse prédio que existe até hoje, né? Então, vocês estão vendo que a diferença é pequena, né? Da foto de hoje em dia para a foto do Marcos Ferreira, está igualzinho. Só tem um andar a mais, né? E ele parece mesmo uma catedral, que era para ter sido uma catedral. e lá que foi feita a primeira transmissão telegráfica no Brasil, a primeira chapa de raio-x, a primeira lâmpada elétrica. É um prédio aí que é a alma mater da engenharia nacional, né? E lá que funcionou a Escola Politécnica Nacional de Engenharia e hoje está lá no Fundão. Outro. Mas esse prédio hoje fica no Rio? Fica onde isso aqui? Do Larco de São Francisco. Ah, é aquele do Larco de São Francisco. É. Atualmente funciona lá o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Sim, sim. Tem aquela escadaria na frente ali, né? Isso, né? Onde tem a estátua de José Bonifácio, né? Isso, isso, isso. Já me situei. Já sei onde é. Tem uma... Falando de Rondon aqui, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Raul aqui que eu vou deixar no estacionamento, tá, Rul? Não esqueci, não. Já chego nela lá. Mas tem uma do Felipe aqui que é o seguinte. Esse Marechal Dutra é da mesma época do Rondon. Vocês são contemporâneos. Ele é patrônio do Onze Recimec, onde meu pai serviu. Eu acho que o Marechal Rondon é um pouco mais antigo. Talvez uns 30 anos na frente do Marechal Dutra. Que o Dutra é do final do século, em 1890, alguma coisa assim. Mas o Rondon já foi de 1860, por aí. Eles têm uma certa diferença de idade, né? Se foi contemporâneo, um já era Marechal, o outro ainda era Tenente, talvez um Capitão. Por aí. Muito bom. Vamos lá, então, outro. Bom, essa academia, então, foi fundada por D. João VI, em 1810, e já 60 anos depois resolveram separar os militares dos civis. os militares foram para a Praia Vermelha, depois para a Realengo, depois para a Mano. E os civis ficaram lá no Largo, né? Por isso que se fala engenharia civil, que são os engenheiros civis que constam em prédios, né? E os militares saíram de lá. Outro. O IME, então, tem na sua bandeira que ele descende dessa Real Academia, mas isso é um pouco forçado, né? Muita gente não concorda com isso, porque, na verdade, o IME nunca teve uma genealogia constante, desde aquela primeira escola que D. João trouxe, né? O IME apareceu em 1930, Escola de Dinheiro Militar. Antes disso, não havia nada assim que ele pudesse alegar que descende diretamente em sucessão contínua. Não há isso, né? Foi meio forçado, segundo muitos autores. Então, lá na Barão de Mesquita, funcionou essa escola de engenharia militar, que foi criada pela Missão Militar Francesa, e lá era o primeiro batalhão de polícia do Exército. Aquele quartel teve mil e uma utilidades. Ele teve também intendência, teve outras coisas também. E, em 1939, foi fundado ali o primeiro curso de engenharia de transmissões, né? E, em 1942, ele saiu lá da PE e foi criada a Escola Técnica do Exército. Eles foram para a Praia Vermelha. E, em 1952, já tinham o curso de engenharia eletrônica. E, em 1959, foi criado o IME. Nesse tempo todo, não havia escolas civis que ensinassem telecomunicações. Só havia o curso de engenharia civil, basicamente. E quase não tinha faculdades. As únicas faculdades que tinham eram a Politéca no Rio, Politéca em São Paulo, depois começou a aparecer na Bahia, em outros lugares. Mas, quando muito, eles tinham curso de engenharia civil e eletricista. O IME realmente teve esse pioneirismo de ter curso de eletrônica e de transmissões. Então, essa Escola Nação de Engenharia, no Lago de São Francisco, até hoje ela existe. E tem lá essa estátua. Ela mandou 20 soldados para a FEB, que eram estudantes lá do Lago de São Francisco. E eles, inclusive, foram muito ativos na declaração de guerra. Eram os caras pintados da época. Eles faziam passeatas lá no Lago de São Francisco. depois que houve aquela catástrofe, o afundamento de seis navios em uma semana em 1942. Eles foram às ruas para pedir ao Getúlio que declarasse guerra ao eixo. E que foi o que aconteceu. Ele reconheceu o estado de guerra. Agora, nessa placa só tem nove nomes. Mas, hoje, já sabemos que teve 20. Você vê que a história é viva. Mesmo tantos anos depois, ainda está se descobrindo. hoje mesmo é descobrir um novo nome. Então, já tem 21. Mais um aluno da Politéc que foi para a guerra. São aquelas famosas pecinhas que a gente vai encaixando ao longo do tempo. Sempre tem uma foto dentro de um caderno, perdido numa caixa. Outra coisa que eu li nessa semana passada, eu li também num lugar que lá na antiga Faculdade Nacional de Medicina, na Praia Vermelha, havia uma placa com 12 nomes de alunos da faculdade que embarcaram com a febre como médicos. E eu estou tentando achar essa placa, mas aquele prédio foi demolido. E a faculdade mudou do fundão, mas a placa não está lá. Ou ela sumiu ou está guardada em algum canto. Então, vamos procurar onde é que está o nome desses 12 médicos. E eu até faço um apelo a vocês que estão assistindo que também se juntem a esse mutirão de encontrar a placa dos médicos. Uma placa que existe ainda até hoje é lá na Faculdade de Direito da USP, lá em São Paulo. É no lado de São Francisco também. E lá tem uma placa com vários nomes. Acho que são uns oito ou nove nomes, talvez dez nomes de estudantes de Direito que foram com a FEB para a Itália. A maioria alunos do CPR lá de São Paulo. Práximo. Bom, então, os primórdios foram em 1915, 1921, serviço rádio, 1921, a futura escola de comunicações, outro. Então, aí temos o década de 30, já tinha uma diretoria de serviço telegráfico, aí já vinha o serviço rádio, companhia telegráfica, almoxarifados, oficinas, 38 já era uma subdiretoria, 43 já era uma diretoria e 53 mudou o nome para comunicações. Então, o exército foi firmemente aí seguindo em frente. Outro. Obrigado, Luciano. Bom, o batalhão pioneiro foi o Vila Granca Brita, ele hoje está lá em Santa Cruz, é um batalhão de engenharia, mas naquela época ele era um batalhão de transmissões e estava na Vila Militar. Tinha três companhias de transmissões e tinha até pombo-correio, e ele que originou o pessoal que foi para a FEB, saiu desse batalhão Vila Granca Brita, que hoje está lá em Santa Cruz, mas não é mais de transmissões. outro. A Escola de Comunicações também foi importante, em 1921, naquela época era o Centro de Instruções e Transmissões da Primeira Região, tinha cursos, e em 1953 virou Escola de Comunicações. Esse prédio existe até hoje, lá em Diodoro, e a Escola de Comunicações foi para Brasília, e ali está o CPR, que mudou em Fevereiro. Tem também o Colégio Militar, da Vila Militar, que está aí também nesse mesmo aquartelamento. Outro. Bom, em 1930 já se começou a fabricar material de campanha, esse Terente Coronel Krieger, lá em Washington, deu um bom avanço para a importação de equipamentos, foi inaugurada uma fábrica de material de transmissões, reposte central. então o Exército esteve sempre nessa linha de frente, e até fabricava coisas, ele verticalizava tudo, queria até fabricar. E mais à frente, depois da guerra, com o Acordo do Brasil-Estados Unidos, aí veio muita coisa de lá, vieram viaturas, e os primeiros equipamentos rádio de campanha em estado sólido. Não sei se vocês lembram, mas esses caminhões grandes, réu, eles têm um A, a letra A pintada na frente, que é o material do acordo. Então, tudo que tinha esse A era o material do acordo, que foi denunciado pelo Geiser. Ele ficou irritado lá com os Estados Unidos e cancelou esse acordo. Em 67, lá no Caju, o Exército começou a produzir cristais osciladores. Outro. Essa fábrica de material de comunicações do Caju é que depois virou a Imbel? Ela mesma. Existe até hoje. Só que a Imbel agora está em outros lugares, mas ainda tem alguma coisa lá no Caju. Junto do Arsenal de Guerra, ali era um ponto, era um polo das fábricas do Exército. O Exército tinha muita fábrica, hoje tem menos um pouco, mas ainda existe a diretoria de fabricações. No Caju tinha fábrica de cartuchos, de granada, no Relego tinha também. O Exército queria fazer tudo, era super fiscalizado. Eu te perguntei isso porque lá nos primórdios, quando eu tinha cabelo pretinho e ainda estava na faculdade, eu cheguei a fazer uma visita lá na fábrica da Imbel, estavam fazendo lá uns rádios transmissores, faziam rádios exatamente para o Exército, que era aquele de salto em frequência, estavam fazendo um rádio de salto em frequência lá. Tem juiz de fora também, fábricas do Exército, mas você é um cara de sorte, ainda tem cabelo branco mais tempo, pior sou eu que nem tenho cabelo. Então, a FEB, a FEB lançou muitos cabos telefônicos, era terrível no meio da neve, mais de mil telefones, 40 centrais, 11 estações de viatura, muita coisa conseguida dos americanos. Outro. Pois é, deixa eu aproveitar esse gancho aqui, o Raul está perguntando sobre o negócio da FEB, o seguinte, todos os equipamentos utilizados pela FEB na Itália foram fornecidos pelos norte-americanos ou tinha alguma coisa de equipamento produzido aqui no Brasil? Não, tinha alguma coisa também produzida no Brasil que tinha naquele batalhão Vila Granca Brita, quando a FEB foi montada, então eles já começaram a tirar material do Vila Granca Brita justamente para levar para a Itália. Só que aqui não tinha coisa muito moderna, tinha algumas centrais, tinha os cabos, os rádios e tudo eles conseguiram lá, como eu vou mostrar mais à frente, eles conseguiram com o quinto exército, que tinha lá um general que cuidava das comunicações, as comunicações do exército americano eram uma coisa fantástica. os americanos usavam muito a empresa privada, quem comandava toda a logística americana era um antigo diretor do Walmart, que ele foi nomeado general e foi mandar ele para a Itália para chefiar a fundência americana, era tudo assim. O general americano era daquela ATT, um cara assim altamente especializado. bom, aí temos o nosso Bescon, que fica lá na vila, fica lá em Magalhães Bastos, ele é o sucessor desses primeiros batalhões de comunicações e ele leva o nome do Guilherme Sush de Capanema, Guilherme Schur de Capanema, que foi professor da escola central e ele dava aula de telegrafia elétrica, então o batalhão leva o nome dele. O escudo do batalhão tem um pombinho, porque ele é herdeiro daquele batalhão Vila Gran Cabrita, que tinha pombos, tem aí as cruzetas de telegrafia, tem os relâmpagos, que são os raios de telecomunicações e o número um, que ele foi o primeiro batalhão de comunicações. Em 93, esse batalhão foi lá para Santo Ângelo, está lá até hoje e aqui no Rio ficou então o batalhão escola de comunicações, que é da nona brigada. Outro. Deixa eu aproveitar que você falou das cruzetas ali de telegrafia, o Rato de Aze perguntou aqui o seguinte, na época de Rondô por Serlinhas Aége e Posto de Madeira havia muitos rompimentos das linhas telegráficas, quem as reparava? Tinha algum destacamento do exército que fazia isso? Tinha, eram eles mesmos que reparavam. Isso acontecia muito, as chuvas e tudo, ventos, então eles tinham estações ao longo da rota. Até hoje existem algumas dessas estações que são umas casinhas, então lá tinha um pelotão, é como hoje tem o pelotão de fronteira, naquela época tinha esses pelotões de manutenção telegráfica, então quando caía o sinal eles já sabiam, bom, caiu alguma linha e caiu algum poste, então eles saíam rachando ao longo da linha até achar onde foi o defeito. Modernamente isso não existe mais porque hoje em dia quase não se usa mais cabo e quando usa é tudo enterrado e além do mais é tudo ótimo. Esse é o Bescon lá em Magalhães Bastos, então está vendo aí tem o retrato do Guilherme Capanema, esse é um batalhão muito moderno, nesse dia tinha uma exposição que vocês estão vendo no slide de baixo, eles têm já umas viaturas, umas torres autoportantes e eles já vão ter agora uma companhia de guerra eletrônica, já está evoluindo. Outro. Exatamente, o nosso coronel Latifala não me deixa mentir, então ele está confirmando que realmente ele era do Walmart e foi convocado. Isso aí. Aqui temos o veterano Moisés Ferraz, professor, ele que cuidava da biblioteca da Casa da Febre, ele fez 100 anos, vai fazer 101 esse ano e ele estava lá firme e forte no Bescon. Outro. ele é o último veterano das comunicações, então, aí ele está com a esposa dele, ele já está bem velhinho mesmo, impressionante, de um ano para outro ele teve assim um, decaiu, coitado, no ano passado ele estava muito bem, já esse ano ele está assim bem caidinho, coitado, já sentindo o peso da idade. Então, ano passado no dia das comunicações inauguraram uma placa com o nome dele, aí está o general Novaes, comandante do leste, cumprimentando ele, outro. Então, vieram todos os generais, aí o general Rabelo, que era comandante da nona brigada, o grupamento de unidades de escola, o general Novaes, comandante militar do leste, o general Eduardo, comandante da primeira DE, divisão o marechal Mascarenhas e o coronel Dardano, que é o comandante do Bescon. Eu convidei ele para assistir essa palestra, não sei se ele está aí. Outro. Então, foi uma cerimônia muito bonita, que o Moisés Ferraz se emocionou, ele ainda cantou a canção do batalhão, ainda lembrava, cantou lá, sentadinho. Então, nesse dia, que é o dia das comunicações, vieram todas as representações das unidades da arma, os cadetes da AMAN, alunos do colégio militar, os veteranos, foi muito bonito. Outro. E aqui, fazemos um registro do major Antônio André. Ele foi sargento daquela companhia lá da FEB, um veterano das transmissões. Ele era muito ativo na Casa da FEB, sócio benemérito, conselheiro. gente boa. Lembro dele lá. Vou fazer uma pergunta aqui, a gente falou do museu da FEB aqui, o Luciano está perguntando se tem aparelho de comunicação da FEB preservado. Tem, sim, mas nós temos uma vitrine só de comunicações, inclusive tem uma pequena central telefônica, lá nessa vitrine tem alguns aparelhos, temos bastante coisa. O museu da FEB é pequeno, na verdade tem mais coisa do museu da FEB incomodado por todo o Brasil do que lá na Rua das Marrecas. Mas nós temos peças lá muito difíceis de encontrar, principalmente peças alemãs que foram trazidas pelos próprios pracinhas. Isso é muito raro encontrar. Tem medalhas, cruz de ferro, armas, é uma coisa fantástica. Outro. Esse é o livro que o major André escreveu, que até hoje talvez seja o único livro que foi escrito até hoje sobre as transmissões da FEB. É um livro muito bom. Deve ter umas 500 ou 600 folhas. Ele lançou no dia das comunicações, alguns anos antes de falecer, e ele tem umas informações muito boas. Como eu disse, a astrografia não é muito abundante sobre as transmissões, mas está tudo aí. Quem quiser pesquisar, pode... Só que o livro está esgotado. Mas ainda tem o e-book, tem arquivo. Mas isso que eu ia te perguntar, esse livro, então, está no... Quem quiser agora só em digital. É. Eu não sei se existe aí na internet. Eu tenho uma cópia em digital. Mas também nem é de tudo. Acho que é só de uma parte dele, mas tem bastante coisa interessante. Ah, tá. Ele não é um livro que, por exemplo, esteja vendendo na Amazon de forma digital. Não, ele... Não, não. É, o Major André, coitado, ele era assim, ele não era um expert, não andava de com o celular no bolso o tempo todo. Aham, aham. naquela época acho que nem tinha e-book, né? Ou se tinha, ainda estava começando. São 575 páginas, informa aí o nosso coronel lá de fala. Mas quem quiser pode me pedir que eu mando o que eu tiver. Eu tenho uma única cópia. Eu tinha uma meia dúzia que eu fui distribuindo aí. Ainda sobrou um que é meu, que tem a dedicatória que ele fez para mim. Outro. Então, está aí ele com as suas muitas medalhas. Ele era descendência portuguesa, lusitano. É muito boa praça, gostava muito de contar histórias que Deus o tenha. Outro. Amém. Ele está aí, repousa aí eternamente no mausoléu da Febe lá no cemitério São João Batista. Outro. Está lá com o velho veterano Davi. É, isso aí. Então, está aqui a Companhia de Transmissões da Febe. Ela era pequena, apenas 10 oficiais e 212 praças. Mas o que eles fizeram lá foi uma obra de gigante, muito maior que o tamanho dela. Sem falar no que veio depois, que eles deram origem a Embratel, como a gente fazia daqui a pouco. Tinha até teletipo, que naquela época não era muito comum. Outro. Criptógrafo, né? Bom, aí temos alguns oficiais, o Major Arnaldo Augusto da Mata, o Capitão Mário da Silva Miranda, eles viraram nome de unidades. Eu coloquei aí alguns que eram mais conhecidos, Hélio Richard, Herve, são nomes aí que estão meio esquecidos hoje em dia, mas que merecem ser lembrados. e eu soube que o Coronel Dardano vai dar o nome do Tenente Herve a uma sala do batalhão. Acho que vai ser isso. Ah, legal. Ele estava até procurando descendentes, acho que encontrou a filha dele, né? Os netos, para ele lá ser homenageado. Bacana. Bom, esse foi o preço, 12 feridos e 4 mortos. Outro. Algumas referências importantes, esse Capitão Galvão, ele não foi das transmissões, ele era artilheiro, né? Mas ele veio a ser presidente da Embratel, né? O Hélio Richard era da transmissão, da companhia. Também foi a general, foi da Embratel, Herve também, né? E o Bandeira de Melo não era da transmissões, era artilheiro e ele foi caçado pelo regime militar, né? Ele chegou a Tenente Coronel e teve que sair, porque ele foi caçado. Outro. A grande façanha que a Companhia de Transmissões realizou foi a comunicação com o Brasil, que naquela época era quase que um milagre tecnológico, né? São 16 mil quilômetros, né? Em telegrafia, né? Só as companhias estrangeiras conseguiam, era muito difícil, né? Fonia, então, era quase impossível. Esse transmissor, SCR, é Signal Corps Radio. O Tenente Herve conseguiu esse transmissor americano, né? que operava na faixa de HF, alta frequência, 400 watts, né? E no dia 14 de setembro ele conseguiu fazer a primeira comunicação. Levava oito dias, né? Que eles mandavam os mensagens pelo quinto exército para o Austin e de lá para o Brasil, né? Por carta, era um negócio meio complicado, né? Então, agora não, passou a ser direto, né? O sinal saía da Itália e até Santa Cruz. Aqui no Rio tinha campos de antenas lá em Santa Cruz. São antenas da Racional, da Itaucáblia, né? Isso aí, até hoje, tem as bases das antenas de concreto, né? Era o que tinha na época. E de Santa Cruz ia por linha telefônica até o Palácio Duque de Caxias, que era o QG do Exército naquela época. Outro. Eu tive oportunidade de conhecer, porque esse prédio de Santa Cruz, ele picou na... Ele faz parte do material que a Embratel recebeu da Radiobras, né? Quando foi criada lá em 65. Exato. Eu tive oportunidade de conhecer esse prédio. Esse prédio é lindo, esse prédio. É a pena que ele esteja hoje, assim, abandonado, né? Porque ele não tem uso mais, é funcional. Ele hoje é um grande depósito. Mas eu tive oportunidade de conhecer esse prédio aí. E pena que na época eu fui lá também, o celular não tinha câmera poderosa para tirar umas fotos de lá, porque é muito, muito legal. A Embratel, na época de estatal, tinha um museu lá, tinha um museuzinho de telecomunicações lá. E não tem mais, obviamente, mas é bem interessante. Eu não sabia que era lá, eu sabia que tinha o cabo telegráfico, essa coisa toda, mas não sabia que era em Santa Cruz que chegava o sinal também de rádio e telegrafia, eu sabia do cabo telegráfico. E foi ali que Marconi iluminou o Cristo, em 1930, inaugurou o Cristo. Então, foi a mesma coisa, ele mandou o sinal telegráfico lá da Itália, para Santa Cruz, e de lá, por linha telefônica, até o Corcovado. Exatamente, na parede lá, na parede desse museuzinho, tinha uma capa do jornal, acho que era o Globo, se eu não me engano, o Jornal do Brasil, da época, exatamente falando sobre o feito, da iluminação do Cristo Redentor. Isso aí. E aí, tive essa oportunidade de ver em loco, isso aí, muito legal. Pronto. Então, aí está o batalhão de comunicações, ele foi originado na companhia que foi lá para a Itália e leva o nome do comandante, que era o capitão, era o major, Mário da Silva Miranda e hoje é o batalhão general. Está lá em Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. Pronto. Bom, aqui é a escola de transmissão em 1951, aí estão os retratos dos alunos, dos instrutores, oficiais, sargentos, embaixo. Em cima estão os oficiais, comandante. De todo esse pessoal, nenhum deles ficou famoso. Apenas o que está aqui no canto esquerdo, que é o major Hervé Berlandês Pedrosa, que foi aquele que fez a comunicação da Itália. Ele aqui era instrutor do curso de oficiais. Pronto. Deixa eu aproveitar para fazer, a gente já está em 1951 aqui, tem uma pergunta, tem algumas perguntas aqui no período da FEB ali. O Luciano Delfino está perguntando se foi gravada uma transmissão de rádio da FEB em combate. Que eu saiba, não, mas a BBC fez muitas gravações, que tinha lá um repórter que ele fazia gravações, só que ele fazia numa espécie de disco, um negócio assim meio antidiluviano, e pouquíssimas peças sobreviveram. a gente tem uma lá na casa da FEB, mas está quebrada, e de qualquer maneira não teria o equipamento para reproduzir, mas existe isso. Era o Chico da BBC, não é? Ah, isso mesmo, era o Chico. Era o Chico da BBC, Francis Hallowell. Isso mesmo, ele era um brasileiro e inglês, misto. Isso, que fazia as transmissões. Outra pergunta aqui sobre FEB é o seguinte, a companhia de transmissões estava a comando de quem na FEB? Quem era o oficial comandante das transmissões? Eu sei que você botou aqui mais... Era o Mário da Silva Miranda, e o outro era o... Mário da Silva, e o Augusto da Mata, eram dois. O Augusto da Mata era o chefe da DIER, o major, e embaixo dele tinha o capitão, que é a companhia comandada por capitão, que era o Mário da Silva Miranda, os dois viraram generais e viraram nome de unidades. Eles é que eram... Tinha pouca gente, tinha só dez oficiais, eles fizeram milagre. Outro. Tem um comentário do Marcelo aqui, dizem que o trabalho da companhia de transmissões era um dos mais arriscados da Segunda Guerra Mundial. É, porque eles tinham que andar esticando as linhas lá no fronte. A infantaria avançava e eles iam juntos lá levando as comunicações, que é a arma do comando. A infantaria não pode avançar sem ter comunicação com o pessoal da retaguarda. Artilheiro também. O pessoal pensa que eles ficam atrás, mas o observador avançado vai para a infantaria para observar o tiro. São posições perigosas. Outro. Bom, teve muitos comandantes do Bescon, e esses foram os mais importantes. Esse que eu falei, o que você perguntou, o que o Rato de Asas perguntou, o Mário da Silva Miranda, o Hervé, que foi o mago das telecomunicações, um gênio, que conseguiu fazer todas essas transmissões. E depois teve o Nércio Soto Jorge, que veio a ser presidente da Companhia Telefônica Brasileira. depois Telérgio, e que hoje é... O que é mesmo? Telérgio hoje? Hoje virou Oi, né? Oi, né? É Oi. Hoje virou Oi. Telérgio, Telemar, depois Oi. E o Gilberto Brista também foi muito importante quando o Brasil estava começando a querer fazer computador. Foi criada a Secretaria Especial de Informática, naquela época que o Collor proibiu as importações. Então, esse Brista foi muito importante nas telecomunicações nacionais. Outro. Então, as transmissões militares, elas foram, assim, o começo de tudo, né? O ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, né? Então, você vê que esse coronel aí, em 1960, já falava que o Estado-Maior do Exército se considera importante, né? A padronização do material, as comunicações era uma questão de segurança nacional. daí o interesse dos militares, né? Outro. Em 1956, então, acabaram as transmissões e entra o nome de comunicações. Foi modificada a lei de organização básica do Exército e criada a arma de comunicações, que é a arma do comando, né? E que hoje já envolve guerra eletrônica, guerra cibernética e tudo mais. Outro. A escola de comunicações foi muito importante também. Então, esse Major Augusto da Mata, que foi o comandante das transmissões da FEB, ele comandou a ESCOM, e esse coronel, Kleber Rolim Pinheiro, também, ele era radioamador, né? Ele instituiu aquele concurso verde-amarelo, instituiu o Grêmio de Radioamadores, e ele depois viria a ser diretor do Nentel, como a gente vai ver daqui a pouco. Outro. Uma perguntinha aqui do Marcelo Hoffman, que tem a ver com, ainda falando de FEB, que é qual modelo de rádio americano era mais usado pela FEB? Era um, tinha assim, uma espécie de um cubinho, né, com uma antena. Eu não lembro, assim, exatamente o nome dele. Mas era tudo americano. Outro. Esses coronéis ficaram famosos também. O Corset, porque ele virou ministro das comunicações, né, do governo Geisel, e o Souto Jorge, que foi presidente da Telefônica, da CTB, numa época que é muito difícil para a CTB, como foi a obra do metrô. Que o metrô, ele fazia obras correndo, arrebentava os cabos, e de repente você ficava aí com 30 mil assinantes mútuos. Então, foi um grande problema. E o Nelson Souto Jorge foi dessa época. Outro. Bom, o Batalhão Suez também foi uma continuação da FEB, né. No Batalhão Suez tinha vários oficiais que tinham sido da FEB, né. Então, o pessoal das comunicações, eles, na época, era muito difícil, né, comunicações de Gaza com o Brasil, mas aí eles pegaram a mesma estação que serviu a FEB na Itália, que é a 399, né, ela foi modificada para ter um alcance maior, porque Gaza era mais longe do que a Itália, né. E isso foi feito por oficiais que mais tarde foram da Embratel, foram ministros. Esse capitão Wilson Brito, ele é que implantou a TV Globo, né. O coronel Marciai foi da Embratel, o tenente Haroldo foi ministro das comunicações e o nosso sargento Antônio André, né, porque aquele major Antônio André era um sargento, né, e eles que fizeram, então, esse milagre de conseguir falar de Gaza para o Brasil, que naquela época era quase impossível também, né. E não só em telegrafia, mas também em voz. Uma coisa interessante que o general Hélio Richard contava quando acabou a guerra eles estavam com mais calma, então eles conseguiram modificar essa 399 para falar em voz também, naquela era só telegrafia. Então, com calma, eles modificaram e ela passou a falar em voz e o sinal chegava aqui em Santa Cruz e eles pegavam o telefone, janteavam no multiplex e ligavam para a casa da pessoa. Então, eles podiam falar, né, o cara lá na Itália podia falar com a família aqui no Rio, né, pelo telefone. Aí, um belo dia, o general Richard resolveu ligar para a noiva dele. Aí, atendeu a avó, a vovó. Aí, falou, ah, Raquel, Richard, fala, ah, que nada, esse é trote, ele está na guerra, isso aí é trote, aí pá, bateu na cara dele. Outro. Então, essa situação rádio estava lá em Rafah. Rafah é essa cidade que está prestes a ser invadida pelo exército de Israel. Então, ao longo de dez anos, foram vinte contingentes, né, e toda semana saia no jornal uma listinha de pessoas que eram os familiares dos soldados que eram chamados para ir lá no PDC, ficavam lá na fila, né, e eles eram chamados para falar com o filho, com o marido, né, tudo isso graças a esse pessoal, né, o major Wilson Brito, o irmão dele, Natalino, e esses quatro aí embaixo, né, o general Alencastro, o coronel Camargo, o coronel Vércio Gilson, o coronel Costa e Silva, que era filho do marechal Costa e Silva, eles também comandaram essa estação e mais tarde foram nomes importantes das telecomunicações. Outro. O senhor Alencastro e Silva não foi da Embratel também? Não, ele foi da Telemic, da CETEL e foi presidente da Telebrás. Ah, então tu foi Telebrás, tá, Telebrás. Sabia que esse nome não me era estranho. Bom, agora vem a parte 2, só que teve um problema, eu falei demais e já estamos aí há uma hora, né, essa outra parte, o pessoal vai dormir aí, né? Dorme nada, essa turma aqui é dura na queda, essa turma aqui está acostumada a ter live, já teve live aqui de quase 4 horas aqui, já fica tranquilo. É que eu estou correndo, não é para não... Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então, vamos ver a parte 2. Bom, até então, as telecomunicações, como eu falei, eram ou militares ou estrangeiras, né? Agora vai ser ao contrário, elas vão ser brasileiras e vai ser tudo estatal, porque até então tinha mais de mil companhias telefônicas, porque o poder concedente era a prefeitura. qualquer prefeitura lá de... qualquer cidadezinha lá de... sei lá, lá no... Volta Redonda. Não, essa não. Volta Redonda podia. Volta Redonda era segurança nacional. É, o prefeito resolveu fazer uma companhia telefônica, ele baixava uma lei e pronto, né? Mas, após 64, não podia mais isso. O poder concedente passou a ser a União Federal. então ela só... Ela resolveu fazer uma telefônica por estado. Só ia ter 22. E essas 22, elas iam comprar essas mil, né? O Raul Barreto Neto já saiu uma hora, né? Pois é. Saia antes, né? Então, passou a ser tudo estatizado, né? Só que durou pouco, né? Durou enquanto durou o regime militar, né? Até 85. Depois começaram a querer privatizar, veio o Fernando Henrique, né? Então, em 98, privatizaram a Telebrás, como a gente vai ver mais à frente. Outro. Bom, tudo começou no Império, né? Com o Dom Pedro, né? Ele deu a concessão ao Extra Telegraf, né? Que durou 100 anos. Só que o sistema ficou meio estagnado, né? Até 62. Porque, durante a guerra, até a guerra, o Brasil tinha poucos telefones, mas também era um país rural, não tinha indústria. Então, o pouco que tinha, dava, né? Só que veio a guerra, o Brasil começou a crescer, crescer, e os telefones continuavam iguais, né? Eu lembro que o meu avô tinha telefone. Ele era pobre, né? Morava na rua do Senado. Qualquer um podia ter telefone. Era só pedir que a Light instalava, né? Só que, com o tempo, começou a ficar difícil, né? Então, quando chegou, assim, a década de 60, já tinha uma fila de milhares de pessoas que aí no telefone, né? Então, quando nascia uma criança, o pai colocava ele na fila do telefone, para quando ele casasse, receber o telefone. E que levava, assim, 20 anos para receber um telefone, né? É. E era bem, né? É. Era um bem. E outro problema é que o Jango não dava tarifa, né? Então, ele queria cobrar, assim, uma merreca, né? Dos assinantes e como é que a Light ia comprar equipamento com aquela tarifa mínima, né? Não dava, então. Então, os gringos pararam de investir, o sistema começou a ficar sucateado, né? Então, em dado momento, as companhias tiveram que contratar um menino para ficar com o telefone no ouvido esperando o sinal de discar, né? Às vezes, levava meia hora para dar linha, né? Vocês não viveram esse tempo, né? O pior é que quando dava a linha e logo caía, né? E tinha que ficar de novo mais meia hora esperando vir a linha, né? Não, quando você discava errado, se eu ia discar o número, chegava no final e você discava o número errado e falava, não, não, errei o número. E você discava, né? O pessoal que não sabe o que é disco de telefone depois entra aí no Google e dá uma olhada no telefone com disco e aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui do telefone com disco porque a gente se discava e aí você errava o último número e aí você voltava para esperar esse tempo todo aí para a linha. Chegamos a pegar isso. Pouco antes da privatização estava assim de novo, né? Pouco antes da privatização estava assim. Centrais congestionadas. Então, o Brasil é o grande mudo, né? Para falar para São Paulo também era difícil. Você pedir uma ligação de manhã, né? Só completava a noite. Então, no dia seguinte, era tudo assim, estava atrapalhando a economia, né? E quando os militares entraram, então, eles revolucionaram tudo, né? O castelo criou em Bratel e tudo mais, né? Então, essa época de 65 a 98, que foi a estatização, né? Essas mil companhias viraram 22, né? E depois criaram a Telebrás em 72, né? Que até hoje existe aí, né? E quando os militares saíram do poder, aí esqueceram aquela história de segurança nacional e o sistema voltou a ser estrangeiro. Foi privatizado e quem comprou foram todos os gringos, né? Lá na Bolsa de Valores. Eles pagaram muito pouco. Obrigado aí, Roberto. É brilhante porque tem muita luz, né? Então, o sistema Telebrás foi comprado a preço de banana, apenas 22 bilhões de dólares. Muito pouco. Na época, fizeram uma conta que a Telefônica Espanhola comprou a rede celular da Telesp pagando 20 reais ou 20 dólares por cada telefone. Isso não é nada, né? Hoje em dia, uma conta de um mês é muito mais do que 20 dólares. Então, o que os gringos vieram nesse tempo todo, né? Dar esses 22 bilhões multiplicado aí por 10, talvez até por 100, né? Foi um péssimo negócio para o Brasil privatizar as telecomunicações. Mas agora é tarde, né? Outro. Bom, a partir de 1963 passamos a ter uma estrutura normativa que não existia, né? O CONTEL, o Conselho Nacional, o Departamento Nacional, e eram todos militares, né? Vocês estão vendo aí o Coronel Tau, o Braga Coelho, a Marinha também tinha gente do CONTEL, o Almirante Beltrão, o Comandante Quante, que depois seria ministro, né? Ele foi comandante do Minas Gerais, o Coronel Schneider. Então, toda essa estrutura não ativa foi feita pelos militares, né? Outro. Então, está ficando mais claro, né? Por que que eu dei esse nome de soldados das telecomunicações, né? E da FEB a Embratel, né? Porque realmente os soldados é que fizeram as telecomunicações como elas são hoje, né? Se hoje a gente tem todo esse sistema aí funcionando, né? Foi em boa parte graças àquele esforço dos soldados das telecomunicações, né? Então, diretores-gerais eram todos generais, coronéis, né? Aquele general Rolim Pinheiro, que foi da ESCOM. E, em 67, houve um fato novo importante, que foi o Decreto-Lei 200, que reformou todos os ministérios, né? Foi no tempo do ministro Reis Veloso, né? Do planejamento, que ele lançou aqueles planos nacionais de desenvolvimento, né? Primeiro PND, segundo PND, Então, ele criou o Ministério, que antes não havia, né? Quer dizer, é engraçado, né? No Brasil, a Embratel nasceu primeiro que o Minicom. Que o Ministério. Ele criou também, né? Quer dizer, o Minicom devia ter nascido primeiro, mas não foi assim, né? A Embratel é que nasceu primeiro. Outro. Então, esse renascimento que começou com o regime militar, né? Foi através de um seleto grupo de engenheiros. A maioria era engenheiro, né? Tinha poucos administradores e outros técnicos. E, em 1966, houve um grande congresso de telecomunicações no Hotel Glória, que foi também um ponto importante, que teve uma grande exposição de equipamentos. Aí é que se viu, né? Que o Brasil já estava capacitado a construir um sistema de telecomunicações. já tinha fabricante, já tinha alguma pesquisa. E as forças armadas tinham todo o interesse nas telecomunicações. Primeiro, devido à aplicação na arte da guerra, né? É a arma do comando. E, segundo, pela segurança nacional. Então, os militares não queriam aquela situação anterior, que só tinha companhias estrangeiras, ITT, Radional, Itaucabli, tinha até uma francesa. francesa. Então, todo mundo estava aqui e o Brasil não controlava as suas comunicações, né? Foi isso que acabou com o regime militar. Outro. Então, está aí, os soldados das telecomunicações e as linhas cruzadas, né? Então, eles pegaram, assim, um cenário de linhas cruzadas, como está aí nesse quadro, né? E eles criaram o Ministério das Comunicações, o DCT já existia, mas eles repotencializaram o DCT. A Petrobras também, que era a maior companhia brasileira até hoje, ela precisava de uma rede de telecomunicações e não tinha, né? Então, ela teve que criar uma rede própria, que foi criada também por militares que, mais tarde, criaram a Embratel. Eles saíram da Petrobras e criaram a Embratel. Outro. É, a rede da Petrobras era gigante, era enorme, tinha uma estrutura de telecomunicações parruda dentro da Petrobras. Cheguei a trabalhar com eles lá. Era uma verdadeira companhia telefônica dentro de uma companhia de petróleo, né? Exatamente, exatamente. A estrutura era muito grande, estrutura de rádio, transição. De funcionários que dedicavam às telecomunicações. É, é. De todas essas empresas aí, a Petrobras era disparada que tinha melhor serviço de telecom. outro. Bom, esse quadro aí parece meio confuso, mas não é não, ele é simples. Em vermelho, nós estamos vendo como era no Jânio, no tempo do Jânio, e lá no final, já no Figueiredo, né? Então, temos os presidentes, né? Jânio, Jânio, Castelo, os ministros, por exemplo, da Telebrás e da Embratel, né? Então, todos os militares, né? Todos os presidentes, ministros e tudo, aí quase todo mundo, tirando o Jânio e o Jango, né? E o Simas são todos militares, né? Então, vejam só, em 61, o Brasil tinha um milhão de telefones. O que é isso? É o que se vende hoje, em um mês. Hoje em dia, no Brasil, em um mês, as lojas vendem um milhão de celulares. É o que o Brasil tinha naquela época, né? E para 70 milhões de habitantes, então, dava uma densidade telefônica de um e-mail telefone por 100 habitantes. Então, já imaginou? De 100 brasileiros, apenas um e-mail tinha telefone. E, com o tempo, isso foi melhorando, né? Até que chegou no Figueiredo, já tinha 7 milhões de telefones. Mas, mesmo assim, é muito pouco, né? Hoje em dia, no Brasil, tem quanto? Tem 220 milhões de telefones, né? e, vejam só, a população aqui triplicou, né? E a densidade telefônica só conseguiu chegar a 5. Hoje, no Brasil, a densidade telefônica é 100, é mais de 100. Tem mais telefone que gente, né? 100 telefones por 100 habitantes. E, nessa época do Figueiredo, a Argentina já tinha 20 telefones por 100 habitantes, estava muito melhor que nós. e os países envolvidos, como Estados Unidos, Suécia, já tinham 70, 80, quase chegando a 90 telefones. Então, naquela época, já praticamente todo mundo lá já tinha telefone, né? Então, esse quadro mostra como o Brasil estava atrasado, né? Então, em 85, acaba o regime militar e o Brasil já tinha melhorado bastante, né? Em termos de telecomunicações. Outro. Lembrando sempre que o Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, tem o norte do Brasil que é de difícil acesso, né? Então, assim, é um desafio muito grande você fazer, até hoje, é um desafio você fazer rede de telecomunicações no norte do Brasil, né? A gente está vendo agora a iniciativa do Exército lá com o norte conectado que está lançando cabos de fibra ótica nos leitos dos rios lá para poder levar internet, levar telefonia para aquela cidade ribeirinha lá. Nós estamos aí no século XXI e ainda não é fácil levar telecomunicações para os rincões mais distantes aí do Brasil. Então, em 67, o Constituição tomou posse, né? Saiu a nova Constituição que já dava o direito, tirou o direito das prefeituras de conceder o serviço telefônico. A União Federal é que concedia e passou a ter apenas 22 empresas polo que foram comprando aquelas mil pequenas, né? Em 67, então, foi criado o Ministério e o primeiro ministro foi o professor Carlos Furtado de Simas. Ele entrou aí meio de gaiato, né? Porque ele era um professor lá da Bahia, né? Da Faculdade de Engenharia, da Escola de Engenharia. E era para ter sido um militar o ministro, só que precisava ter um baiano no ministério, né? Aí pegaram, não tinha ninguém, pegaram o Simas e jogaram ele de paraquedas no Ministério das Comunicações, né? Para ter um baiano. Mas ele só ficou dois anos, né? O Antônio Carlos Magalhães já atuava nessa área nessa época, então? É, ele foi muito mais à frente, né? O Antônio Carlos já... Então não tinha o dedo do Antônio Carlos Magalhães nessa época ainda? Não, o Antônio Carlos já foi na Nova República, né? Já foi depois de 85, já não tinha mais militares mandando, né? Nem era o pai dele, né? Não. Não era nem uma galhã nessa história de botar um baiano, não, né? Não. Os soldados das telecomunicações, eles pontificaram até o fim do regime militar, né? Depois começaram a ser boicotados e não é só isso. Depois já tinha uma massa crítica de engenheiros formados nas faculdades civis, já não precisava, porque antigamente só tinha engenheiro formado no Iminar, não é? Não tinha, assim, escolas de engenharia que formassem, nem escolas técnicas, né? Então, em 69, o ministro já foi o Corsete, né? Em 78, o Quante, comandante Quante, né? Em 79, o Haroldo, né? Nenhum deles foi da FEB, né? Mas o Haroldo foi de Suez, né? E os secretários também eram todos militares, né? Tinha o Hervê Pedrosa, que o Hervê tinha sido da FEB, né? Outro. O Correio era péssimo, né? Vocês não pegarem esse tempo, né? Mas o Correio é... Tinha até uma piada de dois políticos mineiros, né? Um falava assim, Ah, você recebeu aí os meus parabéns? Aí o cara falava, Ah, recebi sim, até respondi. Mas, na verdade, ninguém tinha mandado telegrama nenhum. Eles confiavam na fama do Correio, né? Que ninguém sabia... Você podia mandar o telegrama, mas não sabia se ia chegar, né? Então, um não mandou e o outro não recebeu. E um falou, Ah, mandei sim, recebi sim. Quer dizer, naquela época, o Correio era assim, né? Eu tinha até um vizinho que ele me trazia em muitas revistas estrangeiras, que ele trabalhava no Correio, né? Então, ele simplesmente pegava lá no Correio e trazia para mim um assinante que se danasse, né? Era uma coisa horrível, né? E tinha também aqueles carteiros cansados, né? Que chegava assim no ano do almoço, já estava cansado de entregar a carta, ele pegava tudo e jogava no lixo. Você andava, às vezes, pela rua e via lá um monte de carta lá no meio do lixo, que foi algum carteiro que jogou, né? Mas os militares acabaram com isso, né? Entrou aí o coronel, o general, e o Correio passou a ser uma maravilha, né? Em 1969, o Haroldo foi presidente do Correio e ele começou a fazer uma porção de coisas. Ele viu que os aviões de noite ficavam parados. Então, o que ele fez? Contratou aqueles Boeing da Transbrasil para fazer a rede postal noturna. Então, o cara botava a carta, o avião levava de noite e, no dia seguinte, já estava lá na casa do destinatário, né? O Correio foi uma coisa maravilhosa, assim, durante muitos anos o Correio era fantástico. Só que, com o tempo, com esse negócio de... essas reclamações trabalhistas, não sei o quê, está aí o Raul Barreto Neto colaborando aí. Isso mesmo, ele foi ministro do Sarney, né? De Bahia, o nosso baiano entende. O nosso baiano, o Raul Barreto entende. É a boa terra, né? Isso. Isso aí. Então, o Correio hoje, ele voltou a ser o que era na época do... antes dos militares. O Correio hoje, você manda uma carta, não sabe se vai chegar, ou então leva um mês, manda uma encomenda, some no meio do caminho. Está assim, infelizmente. E a Petrobras, que naquela época eram ilhas isoladas, ela precisava de comunicações, não tinha, né? Então, o que o presidente fez? O Marechal Adhemar de Queiroz, que foi da FEB, né? Ele chamou outro companheiro da FEB, que o general Galvão, que era chefe do Serviço Rádio do Ministério da Guerra. Então, o general Galvão passou a ser o diretor de telecomunicações da Petrobras. Pronto. Então, aí está um resuminho da Embratel, que foi uma empresa estatal eminentemente técnica, ela começou do zero, tinha uma disciplina rígida e não podia ser de outro jeito, porque todo mundo lá era militar, né? Todos os diretores e a maioria dos superintendentes eram tudo militar. Até o diretor financeiro de administração, de tudo, era militar. Mas, independente disso, ela tinha um forte espírito de equipe, tinha bons salários e eles eram pioneiros, andavam lá nesses lugares, Nordeste, Amazonas, lugares que não tinha mesmo, tinha dificuldade de acesso e instalaram um sistema completo de telecomunicações. Já naquela época, já tinha benefícios, aposentadoria. Até hoje, tem muita gente aposentada pela Telos, que é a empresa de previdência privada que era da Embratel. Outro. É, a Telos ainda existe, né? Existe. Existe ainda. Eu pretendo me aposentar pela Telos. Deus quiser me aposentar pela Telos. Amém. Não com o mesmo plano de outrora, mas é um plano realmente de previdência bastante interessante. E não sofreu o problema do Aeros, nem do Postales. Graças a Deus. Amém, amém. Então, a Embratel, ela seguiu a rota do Marechal Rondon, que o Rondon foi ali pelo Mato Grosso, Rondon, Amazônia, e a Embratel foi atrás dele colocando os troncos de micro-ondas, de tropos de fusão, e tudo isso durante 20 anos só com presidentes militares. Só teve um que não era militar, que foi o Iberê Gilson, mas o irmão dele era coronel e também foi presidente da Embratel. O primeiro presidente foi um febiano, o general Lacerda, ele tinha sido da FEB, mas nem todos eram militares. Quando a Embratel entrou no Intelsat, o presidente do Intelsat foi um brasileiro, que era um engenheiro Castelo Branco, ele era civil, era formado no ITA. Outro. O segundo presidente já foi o general Galvão, que foi da FEB, e esses três, o coronel Zé Maria, Rosário e Marciai tinham sido da Petrobras com ele. Então, essa equipe de quatro saiu da Petrobras e foi para a Embratel. Então, implantaram as rotas interurbanas, o DDD, a tropa de fusão. Quer dizer, a Embratel é que fez o Brasil falar, porque antes ele não falava, não havia assim, não havia comunicações interestatuais. E, mais que isso, ele colocou o Brasil no mapa mundo. lá em Tanguá foi construída aquela estação e o Brasil entrou no Intelsat e inaugurou em 69, lá em Tanguá, com a chegada do Homem à Lua. Naquela época, em Tanguá, que é lá em Itaboraí, falava com o mundo inteiro, mas a cidade de Tanguá mesmo não tinha telefone. O cara que ele ligava, não tinha. Verdade. Era aquela história das mil companhias telefônicas. em 70, já veio o primeiro cabo coaxial submarino. A essa altura, o Brasil já tinha 4 mil funcionários. É um cabo pequeno, pelos padrões de hoje, ele tinha 300 canais de voz. Hoje, os cabos são óticos, tem 10 mil, 100 mil, 200 mil canais de voz. Mas esse foi o primeiro. Outro. E você sabe, Jair, quando eu cheguei, eu visitei Tanguá, ainda era universitário, quando eu visitei Tanguá. lá em algum momento dos anos 80. Eu não preciso precisar a data para não entregar a idade. Então, quando eu estive lá na Embratel de Tanguá, hoje a estação, ela hoje está praticamente desativada. Hoje, ela só serve de backup da estação de Guaratiba. Mas, quando eu estive lá, a impressão que eu tinha é que eu estava na NASA. Cheguei lá, fiquei maravilhado. Falei, aquela estação, aquelas antenas gigantescas, daquelas antenas de satélites gigantescos e aqueles computadores, o pessoal trabalhando de jaleco. Falei, cara, estou na NASA, estou no túnel do tempo. Achei que eu estava ou eu estava no túnel do tempo ou eu estava no túnel do tempo. Não que eu estava voltando no passado, não. Eu estava naquele pessoal que cuidava do túnel do tempo lá na série da televisão. Então, muito bacana. Mal sabia eu que, sei lá, 20 anos depois, eu ia estar trabalhando na Embratel. mas Tanguá era um negócio absurdo mesmo. Muito bacana. Essa antena aqui, inclusive, é de Tanguá. É. Naquela época, era o Intelsat, era um satélite americano. Mas depois veio o Brasil Sat, o satélite brasileiro, que foi lançado do lado da Guiana. Isso. O Antônio Carlos Magalhães. Ele até mandou umas fitinhas para colocar lá no foguete. para o foguete. É do seu do Bonfim. Tem que ter essa tia do seu do Bonfim. É porque esse foi o seguro do foguete, porque não quiseram fazer o seguro. Ele foi lançado sem seguro. Então, se desse errado, ia perder a grana toda. Mas com as fitinhas acabou tudo dando certo. Então, aí o terceiro presidente foi o único civil daquela época, o ministro Iberê, que era ministro do STF. Mas não é esse de hoje, não. Era aquele... STF de verdade mesmo. E, continuando, o coronel Aroldo, que tinha estado em Suez. Em 1979, o coronel Ovesse Gilson. Aí veio o Brasil Sate e também o projeto Ciranda, que foi o precursor da internet no Brasil. A internet foi a surgir em 90 e poucos, 92, naquela conferência do meio ambiente. Isso aí, inclusive, responde aí o Luciano Delfino, tinha perguntado quando o Brasil teve o primeiro satélite. Então, até então... É. Foi na gestão do Ovesse Gilson, né? A gente usava... A gente usava aí... Era do consórcio do Intel Sate. Por isso as antenas eram maiores, as antenas tinham que ter maior capacidade. E aí, depois, em 1985, com o lançamento do Brasil Sate, ele ficou já estacionário em cima do Brasil. As antenas puderam ser diminuídas. E aí, Tanguá começou a perder a sua funcionalidade porque essas antenas são de manutenção cara, são antenas de grande porte. Então, as antenas precisavam ser menores. Hoje, a gente tem... A Embratel está hoje em Guaratiba. Hoje tem um site de antenas da Embratel tudo em Guaratiba e tem uma em João Pessoa. São dois lugares. Tinha lá em Morungaba também, né? É, tinha Morungaba no interior de São Paulo. Chegou a ter... Lá no norte tinha lá em... Ah, lá em Belém. Era perto de Belém ali. É Morungaba. Morungaba, não. Era Morungaba aqui em São Paulo. Mosqueiro. Mosqueiro, isso. Estação de Mosqueiro. Mas as estações hoje estão todas desativadas. Hoje funciona... Hoje a gente tem as duas que estão funcionando. A Pleno Vapor é de João Pessoa e a de Guaratiba. e Tanguá hoje é backup da estação de Guaratiba por conta que Guaratiba tem muita incidência de chuva. Então, por conta da transmissão de satélite de TV, TV de satélite, quando chove muito forte lá em Guaratiba, transfere para... Lá para Tanguá para poder... Não tem interferência do sinal. Exato. Vamos em frente, então, né? Vamos, vamos. Eu tinha uma pergunta do Raul aqui também, que eu acho que encaixa aqui, que a gente está falando de telecomunicações, em Bratel, falando do cabo submarino ali. Ele está perguntando em que época e circunstâncias foram instalados os cabos submarinos de comunicação ligando o Brasil ao resto do mundo. Então, o primeiro foi esse aí que você comentou anteriormente, né? Bom, os primeiros foram em 1873, foi a Weston Telegraph, ela recebeu uma concessão do imperador Dom Pedro II, que durou 100 anos, que acabou agora em 1973. Mas aqueles cabos eram só telegráficos, não era cabo de voz. Agora, o primeiro cabo de voz foi aquele bracão que eu falei, que é Brasil-Canárias. Ele saía de Fortaleza e ia até as Ilhas Canárias, e lá se interligava com a rede mundial. E dali para frente começou a ter muito cabo. aqueles primeiros cabos eram coaxiais, não é? Mas agora os cabos são todos ópticos, não é? Aqueles ruts, aqueles terroristas lá do Iêmen, eles estão pescando os cabos ópticos que passam lá no Mar Vermelho, não é? E parece que já conseguiram destruir alguns, não é? E por isso, eles andaram prejudicando aí a internet, não é? É isso aí, o progresso acontece, mas sempre aparece alguém para atrapalhar. Famoso espírito de porco, não é? É. Famoso espírito de porco. O Rato de Ata está perguntando se os satélites têm um prazo de validade no espaço e algum meteoro, meteoreto, eles danificam? Tem. Porque eles têm baterias solares, não é? E eles têm lá umas aletas que têm que ficar voltadas para o sol, não é? E com o tempo para esses mecanismos para onde funcionar, então o satélite, o que tem de satélite morto aí é impressionante, o lixo espacial, não é? E meteorito também acontece, mas é raro, não é? O principal problema são as baterias para alimentar, não é? Um satélite nada mais é do que uma repetidora de micro-ondas, não é? Porque aqui na Terra você tem as torres, que são os repetidores de micro-ondas a cada 50 quilômetros. Só que aqui na Terra você tem gerador, tem luz, tem tudo, e lá no espaço não tem. Tanto é que antigamente, na época daquelas revistas do Flash Gordon, eles achavam que o satélite lá em cima ia ter gente dentro dele para botar operado no gerador, é um negócio meio assim, mas acabou não precisando. E tem a questão do combustível também, que é para poder manter ele na posição, porque ele fica, ele tem uma tendência a ele se movimentar, então tem o combustível, também quando o combustível, quando ele está para terminar, ele é colocado naquela famosa órbita inclinada lá, que é para poder sair exatamente e dar lugar para um novo satélite que está sendo colocado. É mais ou menos uns 10, 15 anos aí, uma vida útil de um satélite, por aí, 10, 15, depende muito exatamente do consumo de potência aí das baterias e tal, da célula solar e do combustível a vida útil. É a galera que fica aqui embaixo trabalhando aí sim, é a galera que fica trabalhando aqui para pilotar esses satélites aqui, ficam lá em Guaratiba, na estação da Embratel, lá os caras ficam analisando isso aí para manter os satélites operando. Vamos em frente. Então, aí estão os quatro presidentes militares, o general Lacerda e Galvão, que foram da FEB, o Haroldo, que foi do Batalhão Suez, e o Vércio Gilson, que já é mais novo, já não foi nem da FEB nem do Batalhão Suez. E o irmão dele, que era ministro, também foi presidente, o Iberê Gilson. Outro. Bom, a CTB é um capítulo especial. antes da guerra, o Brasil não tinha companhia brasileira, a gente tinha a CTB, que era do grupo Brascan, Brasil-Canadá. Até hoje tem aí o banco Brascan, que é desse pessoal aí, sediado em Toronto. Naquela época, a infraestrutura era toda estrangeira. A CTB tinha a Light, aliás, o Brascan tinha a Light, tinha a companhia telefônica, tinha aquele bondinho lá do Corcovado. O gás era francês, as estradas de ferro eram inglesas e francesas. Tinha tudo, menos brasileiro. Então, esse grupo Brascan era chamado povo canadense, porque ele tinha vários tentáculos. Tinha energia, telefone, bondinha, para tudo quanto é lado. E, com o tempo, o Jango não deu aumento de tarifa. E, também, com a guerra, as companhias que fabricavam centrais telefônicas passavam a fazer material militar. Então, ficou difícil expandir o sistema. E, sem tarifa, ninguém investiu em uma... Comprar centrais e não ter uma tarifa que remunerasse o investimento. Então, como eu falei, o sistema entrou em colapso. Tinha milhares de gente, milhões, quase na fila, esperando o telefone, mas não tinha telefone. E, com essa coisa toda, já indo de mal a pior, o Jango mandou intervir nas companhias telefônicas. Aí, ele colocou lá o Dantas Ribeiro, a CTB, a Companhia Telefônica Brasileira, que, depois, virou Telerge, que, depois, virou Telemar, e, depois, virou Oi, que, hoje, é Oi, mas não existe mais, praticamente. A CTB era, praticamente, uma empresa de telefonia fixa. Não é ignorância, Luciano, é que você não viveu aquela época. Vocês que têm menos de 50 anos não sabem o que é isso. Isso aí foi tudo esquecido. Só os velhinhos é que lembram da CTB. Mas, um dia, vocês vão lembrar da Oi, a Oi é que vai ser futuramente... conseguiram falir com ela duas vezes. Então, ela agora está em recuperação judicial de novo. Deus sabe se ela vai conseguir sobreviver depois dessa segunda. Mas, esse Jair Dantas Ribeiro, ele, depois, foi ministro da guerra do Jango. Bom, então, a CTB ficou aí. Ela não prestava serviço. Era um negócio horroroso, como eu falei. Outro? Outro? Bom, ela teve presidentes militares, que foi o general Landry. Obrigado, Raul. Eu não sou profundo conhecedor, eu sou o único, porque só sou eu que estudei isso, ninguém mais se interessou, então, eu virei o único. Vamos trazê-lo, vamos trazê-lo em breve, Raul. Esse general Landry era formado no IME, ele já era bem velhinho, não é? Ele era do Piafone, e hoje no Piauí tem um município com o nome dele, município de Landry Salles. Então, em 66, a Embratel comprou a CTB. Engraçado, a Embratel comprou a CTB, comprou aí por 20 milhões de dólares e passou 20 anos pagando. Em 66, ele fez esse plano de expansão. 300 mil linhas na época parecia muito, mas hoje o que é 300 mil linhas? É o que vende em duas semanas nessas lojas. de celular, mas foi uma dificuldade. Era para ter sido feito em dois ou três anos, mas levou quase 10 anos. Era muito difícil, era tudo mecânico. As centrais telefônicas hoje são computadoras, cabem numa mesa. Na época era um prédio inteiro, enorme, era tudo mecânico, com relés. Então, no Rio, foi Penta Conta, que era francês. Em São Paulo, foi a RF, que era sueca, da Ericsson, mas levou aí anos e não funcionou bem. E, na época, inventaram o autosfinanciamento. Então, você recebia o telefone, mas tinha que pagar por ele, não ia mais ser de graça. Aí tinha um carnê, todo mês você ia lá no banco, pagava o carnê, e, no fim, recebia em ações da CTB ou da Telebrás. Bom, aí saiu o general Landry e entrou o Sigueirão, que ele tinha esse nome, que ele era muito alto. E, com ele, já foi um milhão de telefones. E a CTB não era só no Rio, tinha São Paulo, Minas e Espírito Santo. E, depois, entrou o coronel Camargo. Esses três aí já não eram mais da FEB nem de Suez. Eles eram engenheiros formados na escola técnica. do exército. Pronto. Você sabe que você está ficando velho quando você vê Penta Conta e sabe o que é. Ele ia trabalhar com Penta Conta, então... Penta Conta, em grego, é 50. E a Central Telefônica tinha esse nome porque ela era em bastidores de 50. Famosa cinquentena. Famosa cinquentena. Cinquentena, é. E isso aí era fabricado lá em Vicente Carvalho, na antiga... Ah, na estranda de elétrica. Essa estranda elétrica foi demolida e construíram lá aquele shopping bonito, shopping carioca lá de Vicente Carvalho. Foi no terreno da estranda elétrica. E a estranda elétrica fazia televisão, toca-fisa. Não sei se vocês viram aqueles móveis antigos que tinham a televisão, toca-disco. Era feito lá pela estranda. só que quando renasceram as telecomunicações, ela parou de fazer isso e passou a fazer a Central Telefônica e os telefones também. Outro. Bom, em 61, o Lacerda resolveu fazer uma companhia telefônica no Rio. Isso é um absurdo técnico, porque não pode ter duas companhias telefônicas na mesma cidade. mas o Lacerda quis e fizeram uma, que ele queria brigar lá com o Jango. Então, ele pegou 82% da Guanabara, que era a zona rural, que não tinha telefone. Tinha aquele de Magneto, que a CTB tinha o filé mignon, que era Ipanema, Leblon, Tijuca, era automático. Só que na zona rural era muito caro colocar telefone, a tarifa já era mínima. Então, na zona rural era telefone de Magneto. Eu tinha um em casa, você ficava rodando a manivela, a telefonista atendia, um troço assim antes de Luviano, mas chegou a ter muito aí. Então, em 66, ele inaugurou a CETEL, com 15 mil terminais. E, assim como a Embatela começou do zero, então ela se tornou uma companhia muito eficiente, porque é muito mais fácil começar do zero do que pegar uma que já tem mais de não sei quantos anos. Mas a mesma coisa, os presidentes foram todos militares, o general Encastro, outro. Bom, aqui temos uma coisa interessante. Um dos presidentes foi um capitão aviador, que foi o brigadeiro Teobaldo Copp, o avião dele foi atingido lá, ele caiu de paraquedas e foi resgatado pelos partizanos. Ele fez 58 missões. E ele colocou lá o capitão Osias, estão vendo lá embaixo, o saudoso capitão Osias, que também foi lá do Centro da Pua. Então, na CETEL tinha gente do Centro da Pua, que tinha trabalhado lá com eles. E os outros eram todos militares também. Foi também uma boa companhia, enquanto durou, que com o tempo ela acabou sendo incorporada à CTB e virou telé, essa coisa toda. Hoje não tem mais CETEL. Outro. E você sabe que a filha do Osias trabalha na Embratel também, não é? Eu conheço ela. É engenheira, não é? É, trabalha lá. A Regina trabalha lá. Que eu saiba, na Embratel tem três filhos de veterano. Do Centro da Pua, inclusive. Tem três filhos de veterano do Centro da Pua, na Embratel. Eu e mais a Regina e mais um outro lá, que o pai também foi mecânico lá na Segunda Guerra, foi do grupo de caça. Então, continua ainda uma tradição, não é? Tem, tem lá um pezinho na Força Expedicionária Brasileira. É. Então, aí a Telebrás está fazendo 50 anos, que ela foi criada pelo Médici. O primeiro presidente foi o comandante Quante e depois o general Alen Castro, ficou lá muito tempo. E a Telebrás introduziu a pesquisa. O CPQD, lá em Campinas, que fazia pesquisa, fez muita coisa boa. e ela existe até hoje, mas já não tem muito significado. Porque, na época, ela era a dona do sistema. Hoje, é tudo privado, então ela está meio embaixo. Outro. O CPQD, na época do Collor, inclusive, fabricava equipamentos de telecom, faziam centrais telefônicas. Está trópico, a famosa CPA. Trópico, trópico R. Exatamente. Os diretores também eram todos militares. O Bandeira de Melo, que foi da FEB, os outros todos não tinham sido da FEB. É isso aí, é verdade. É porque isso aí é porque os militares é que tinham as faculdades de formação, eles faziam curso no exterior, tinha o ITA, e os civis só tinham engenharia civil e o cara recebia o diploma de engenharia civil, mecânica e eletricista. Lembra? Antigamente, você via nas placas. Porque, se ele fizesse mais uma, duas ou três cadeiras, ele ganhava o título de eletricista. Mas, na verdade, ele era só civil. Outro. Mas é assim no mundo inteiro. Os militares é que impulsionam a tecnologia. o que você gasta para pesquisar a arma é muito mais do que se gasta em outras coisas. Infelizmente, a humanidade é assim. Verdade. Bom, então, 85, acabou o regime militar e começou um novo futuro onde os militares já não teriam mais o mesmo espaço de antes. Mas eles continuam aí presentes porque os velhos soldados nunca morrem. a Embratel teve um grande impacto social. A Globo só é a Globo que a gente conhece por causa da Embratel. Porque o sinal da Globo, que antigamente era só no Rio, só quem tinha TV no Rio é que captava o sinal da Globo. Com a Embratel, a Globo foi para todo o Brasil. Então, essas novelas começaram a ser vistas em todo o Brasil. Então, a Globo é um subproduto da Embratel. Então, o Brasil pulou um a 220 milhões de telefones, as mil operadoras viraram uma rede nacional e tudo isso que eu falei. O Brasil sat, por aí vai. Pronto. Lembrando que o que você comentou aí, algumas cidades no interior, no norte, no nordeste, tinha uma televisão na praça que o pessoal se juntava para assistir porque era o único lugar que chegava o sinal da TV. eles colocavam umas antenas para, vamos dizer, em Fortaleza. O cara está lá, Calcaia, há 300 anos de Fortaleza. Então, eles botavam lá no alto do morro uma antena e pegavam o ruído e botavam aquela TV na praça. Então, você via o ruído lá, não era o sinal que chegava. Mas, com a Embratel, isso acabou porque a Embratel mandou o sinal de alta qualidade. O telespectador que via a Globo no Rio ou que via em Fortaleza ou em Calcaia, a imagem é a mesma. A galera vai lembrar também da TV UHF. Muitas cidades só tinham TV UHF. O cara recebia no UHF, a rede transmissora de UHF. Tinha aquela caixinha para fazer a sintonia. Volta Redonda mesmo, até os anos 80, era assim, era o UHF. Tinha aquele sintonizadorzinho lá na televisão. E, como diz o Rato de Asas aqui, haja bom bril na antena. Próximo. Então, o futuro começa, os velhos soldados. Então, a essa altura o Brasil já tinha uma inteligência, já tinha muitos engenheiros formados nas faculdades civis, já tinha as operadoras, as indústrias. E tudo isso começou lá atrás, com aquele esforço do Marechal Rondon, de lançar as linhas telegráficas. Então, se hoje nós temos esse sistema maravilhoso que você tem o celular, tem a internet, tem tudo, isso aí não foi assim da noite para o dia. Foi um projeto político-ideológico gestado na ESG e no Estado maior das Forças Armadas, porque os militares tinham esse tripé, desenvolvimento, integração e segurança, e isso é que colocou as telecomunicações na ordem do dia. Outro. Bom, hoje as comunicações militares estão muito bem. Foi tudo lá para Brasília, lá tem o forte Marechal Rondon, tem aqui o Departamento de Ciência e Tecnologia, que é o alto comando do Exército, quatro estrelas, tem o Centro de Defesa Cibernética, que é três estrelas, e tem o CECONGEX, que é o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. É lá no Forte Rondon, então tem a Companhia de Guerra Eletrônica, a Escola de Comunicações que era no Rio e foi para lá, o Batalhão de Guerra Eletrônica e a Companhia de Comando e Controle, e aqui eu faço uma singela homenagem ao general Carlos Roberto, que foi o chefe do CECONGEX e, infelizmente, a Covid tirou ele de nós prematuramente, então fica aqui essa homenagem. Adelphi é ele. Adelphi. Ele morreu em Curitiba, agora, durante a Covid, e ele era o presidente do INEP. o INEP é um instituto que faz a UNEI, ele estava, assim, dando a sua contribuição ao Ministério da Educação. Infelizmente, a Covid foi fatal. Outro. Bom, agora a palestra já terminou. Então, eu cito aí alguns soldados das telecomunicações. Tem aí o general Richard, ele mesmo dizia que ele era o último analógico da FEB, que a emprateu já era toda digital. O coronel Braga Coelho, que foi o 01, o coronel Nazário, que foi da cavalaria da FEB, do esquadrão do capitão Pitaluga. Outro. Um tenente da FEB que foi ferido, que também trabalhou na Gratel. E esses outros nomes todos que hoje já estão meio esquecidos, mas que têm um grande significado para quem conheceu. Outro. todos esses aí não ficaram famosos, mas esse general Tomé, ele tinha um projeto de fazer um satélite só para a TV educativa, na época. Na época daquele criador da TV educativa, esqueci o nome dele, eu não lembro mais. Era um civil. O general Junot, que foi presidente da Telepar, que a Telepar foi a melhor companhia telefônica do Brasil na época. Sim. Outro. Engraçado que tem uns sobrenomes aqui que eu trabalhei na Embratel, trabalhei com um cara chamado Canongia. Não é um sobrenome comum, então, por algum motivo, deve ser... Deve ser o filho, né? Deve ser parente, é. Esses empregos aí costumam ser meio hereditários. na Marinha tinha poucos, mas gente importante. Esse comandante Lirtenfeld, ele conseguiu fazer a ligação em Rio-Brasília, naquela época do Juscelino, e conseguiu em tempo recorde. Em 90 dias, ele colocou a ligação. Naquela época, era quase impossível falar assim entre cidades do Brasil, era impossível. esse comandante, o Shoa, ele que criou a faculdade Estácio de Sá. Já falei assim. Estudei lá, o senhor cria da Estácio. Ele ainda era vivo, acho que ainda era vivo na época que eu estudei lá. Você lembra desse nome? A Marinha não tinha a faculdade de Engenharia, eles mandavam os oficiais lá para a Pensilvânia, que tinha o arsenal de Marinha, mandavam para as faculdades americanas, eles tiravam cursos lá. E depois a Marinha nunca teve uma faculdade. Ela fez um acordo com a USP e até hoje a USP tem um centro de engenharia naval que o pessoal da Marinha vai lá para fazer curso de engenharia naval. A Marinha terceirizou. E o ITA não. A aeronáutica sempre teve o ITA, que começou lá. o Raul está lembrando aí. O Caronjia também que foi náufrago. Esse Lins de Barros aqui, ele tem alguma coisa a ver com o Henrique Lins de Barros, que é aquele especialista de Santos Dumont? Não. Ele tem a ver com aquele Jorge Alberto Lins de Barros, que foi da Revolução. Ele estava no avião junto com as que Siqueira Campos. Não me lembro bem. Estavam dois no avião. Então, o avião caiu. Isso na década de 30. E o irmão filho, o Jorge Alberto, se salvou nadando e o outro, coitado, morreu lá na queda do avião. Esse é o militante Henry Brits que foi muito importante na época. Foi presidente da Telecom. Outro. Vou marcar aqui uma pergunta do rato. O coronel Valim, ele, coitado, ele foi assassinado num assalto. Ele foi um dos criadores do Código Nacional de Telecomunicações em 62. Aquela lei que começou com tudo, 62, ele foi um dos responsáveis e aqui na Tijuca tem esse viaduto que vai por Rebouças e tem a Rua Satamine que cruza a Satamine embaixo do viaduto. Ali é um ponto muito deserto, muito escuro e, coitado, ele estava lá no carro dele e já tinha quase 80 anos e foi assaltado e mataram ele, coitado, morreu lá. e o coronel José de Carvalho foi o comandante da aviação embarcada lá no Minas Gerais. Eles são chamados de cardeal, ele foi o segundo do cardeal 02. Áureo Nazareno, nas horas vagas, ele era juiz de futebol. Ele foi até comandante, foi diretor daquele departamento de árbitros da CBF. e o Gustavo Borges, você já falou, secretário de Segurança do Lacerda. E esses dois últimos aí criaram a Induco, que era uma fábrica de elevadores que, quando houve um das telecomunicações, ela passou a fabricar equipamentos de força, sendo que o Carreira foi um revolucionário. Naquelas revoluções que a Aeronáutica fazia, para a Jacareta, ele sequestrou um avião da Palenca e foi lá para a Jacareta Canca. Fez o avião pousar lá de qualquer maneira e depois o JK anistiou eles. Naquela época não era como hoje. O que acontecia, mas era logo anistiado. Outro. Eu estava comentando aqui com o Israel antes da live começar que eu sou tão antigo que eu trabalhei com o meu primeiro emprego que foi exatamente na empresa do Coronel... Opa! Fiquei emocionado aqui e fiz besteira. Meu primeiro emprego foi exatamente na empresa do Coronel Gustavo Borges. Comecei a minha carreira de telecomunicação na empresa dele. A empresa de telecomunicação. Só quero escondar o teu nome aí também. Você já ia ficar eternizado na historiografia. Queimar muita lenha ainda para ficar eternizado aqui, mas o Coronel Borges, trabalhei com ele até 1991. Bom, mas depois que os militares... Os militares também trabalharam na empresa privada, né? E muitos saíram. E naquela época havia basicamente cinco grandes empresas, né? Que era a Americana, a Standard, né? A Sueca, a Ericsson, a Alemã, a Siemens, Inglês, a Plessy e o Japones, a NEC, né? Até hoje elas estão por aí, né? Menos a Plessy, que não deu muito certo. Mas tinha muitas outras. Essas eram as cinco grandes, né? Tinha o Mitsubishi, tinha várias outras. Tinha francesas e... Tinha até da Suíça, né? Filipes, holandesa, né? Tinha muitas, né? E os soldados das telecomunicações, depois que não puderam mais trabalhar no governo, foram trabalhar nelas, né? Sim. O ministro Corsetti foi trabalhar na NEC, né? Uma vez eu visitei uma exposição lá em São Paulo, né? De telecomunicações, então tinha lá um stand da NEC, né? E o Corsetti estava lá, garoto propaganda da NEC. Aí eu estava olhando lá um multiplex, ele aí chegou, ah, esse aí é muito bom, é muito bom. o coronel Corsetti, que Deus o tenha, né? Ele mandou o acervo dele todo, quer dizer, a família mandou, né? O acervo dele lá para a Universidade Federal Fluminense, está lá na... Ah, legal. ...na faculdade. Próximo. Essa foto aí é emblemática, né? Aqui nós estamos vendo do lado esquerdo o Brigadeiro Dio e o Coronel Carreira. Eles eram os donos lá em Duco, né? E à direita tem o General Galvão e o Coronel Rosário, que eram diretores da Embratel. Então, eles estavam assinando um contrato de venda de equipamento de força, né? do tronco sul da Embratel, né? Então, isso era muito comum. Nas reuniões, né? Você só tinha militares, que eram ou das empresas e também do governo, né? Era uma coisa meio comum, né? Até naquele tempo, as empresas precisavam contratar militares, né? Para poder ter uma linguagem comum, né? Sim. Então, eles iam lá visitar, por exemplo, o cara era da NEC, ia visitar Embratel, então, encontrava lá um antigo colega deles, do exército, e isso facilitava as coisas, né? Mas isso é assim no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? E até hoje, nos Estados Unidos, é sempre assim, né? Outro. Bom, aqui temos uma bibliografia, depois você pode mandar aí para o pessoal, né? Tem poucos livros, né? Alguns escritos pelo Quante, comandante Quante, né? A maioria são artigos e teses, algumas teses de mestrado, né? Outro. Então, bom, espero que todo mundo esteja acordado ainda, né? É, nós temos perguntas aqui, inclusive. O pessoal está tão acordado e temos perguntas aqui. Deixa eu botar as perguntas aqui. Rato de Asas aqui, pergunta o seguinte, o celular nasceu na Segunda Guerra Mundial ou no Vietnã? Eu acho que ele nasceu nos laboratórios do Bell System, que nos Estados Unidos tinha a ATT, American Telephone and Telegraph. E eles tinham o tripé, né? Eles tinham a operação, que era o Bell System, tinha a pesquisa, que era o Bell Lab, né? Que foi onde inventaram o transistor, né? E tinha a fabricação, que era o Extra Elétrica. E nesse sistema, lá em Nova York, né? É que nasceu o celular. No começo, ele era tão grande que só cabia na mala de um carro, assim, tipo o Galaxy, né? Depois ele passou a caber numa maleta 007. E depois ele passou a ser um tijolão. Você carregava ele, era grandão, né? Até que chegou, hoje, que ele já cabe no bolso, né? Mas ele nasceu, basicamente, lá no Bell System. Então, acho que não foi nem na Segunda Guerra, nem no Vietnã, né? Que eu saiba. Eu lembro que o primeiro celular que eu vi era exatamente isso que você está falando. Não era a maleta 007, mas era uma bolsinha onde o cara tinha a maior parte daquela bolsa ali. Era o rádio e a bateria. E aí o cara puxava aquele telefonezinho com o espiralado aqui, assim, para poder falar. Era o primeiro celular que eu vi aqui no Brasil. foi esse, assim, que era uma bolsa. Eles tinham antena ainda, né? Tinha, tinha antena. Pujava uma anteninha, assim, daqui da bolsa, puxava uma anteninha, era uma caixinha de... Praticamente era o rádio e a bateria, né? Naquela bolsinha. E era pesada, inclusive. É. Se bem que na guerra você usava os rádios móveis no Jeep, né? Sim. Eles eram alimentados pela bateria do Jeep e não deixam de ser um sistema móvel, mas não era tão portátil, né? É. Verdade. Verdade. A outra pergunta aqui que nós temos é o seguinte. Na verdade, não é uma pergunta para o Raul, mas eu acho que a gente consegue responder aqui. Como as comunicações chegam nos submarinos quando estão embaixo d'água nos oceanos? eles operam numa faixa de frequência chamada VLF, Very Low Frequency, porque as frequências normais seriam muito atenuadas pela massa d'água e as frequências muito baixas conseguem vencer a atenuação da massa d'água. É isso. Agora, voltando à pergunta anterior, o sistema celular, ele tem esse nome porque ele é feito em células, né? E ele só pode ser... Ele só... Ele sempre existiu, né? Sempre se sabia que podia ser feito. Mas ele só pode ser viabilizado comercialmente com o advento do computador. Porque, na verdade, essas estações que você vê por aí, elas estão no meio da célula. Então, você está perto de uma, né? Está nessa célula. E o computador automaticamente, quando você vai para outra célula, que é a outra torre, né? O computador automaticamente faz essa transferência. E o Bell System é que inventou isso, né? E por isso tem o nome celular. Porque as cidades são divididas em células. Cada célula tem uma antena, né? E quando você anda de uma para a outra, o computador é que faz essa passagem, né? Então, sem o computador não poderia haver o sistema celular. É, porque, na verdade, o celular é uma transmissão de rádio, né? Ele está falando ali porque ele está falando o tempo todo com aquela célula, né? Então, se fosse só uma... Se tivesse uma célula só, você só falaria com aquele... Dentro daquele raio de ação daquela antena ali. Quando você liga do celular A para o celular B, você não está ligando do A para o B. Você está ligando do A para a torre onde o A está. Desce a torre e vai por cabo para outra torre e daquela torre vai para o B pelo A, né? Então, é uma comunicação complexa, né? E as torres todas têm que estar interligadas por cabos óticos, né? Sim. Tem que estar se falando para poder exatamente fazer essa transferência de célula de uma para a outra. Se não cair, senão você ia ficar aí, cair. Cada vez que você saísse de uma célula para a outra, cair a ligação, você tinha que fazer de novo. Por isso que tem que ter essa inteligência para se transferir de uma célula para a outra sem derrubar. Exato. O Luciano está perguntando aqui o seguinte, como é que está a comunicação da defesa brasileira atualmente? Continua defasada? Como é que está o... Você pode falar para a gente? Não, acho que não. Acho que as comunicações militares estão bastante adiantadas, né? Em que pese essas restrições orçamentárias, mas tem muita tecnologia aí. O pessoal do IME, né? Da guerra eletrônica, eles fazem cursos e compram equipamentos. E não é só o exército, a marinha, a aeronáutica, as forças auxiliares, né? Estão todos muito adiantados, né? Não está defasado, não. Agora, havia um projeto de um satélite militar, né? Porque os militares querem ter sempre o controle, né? É a questão da segurança. E atualmente, os militares têm que usar o Brasil Sátil, ou o InterSátil. Não tem um satélite próprio. Mas não é muito difícil, porque hoje em dia até universidades estão lançando satélites, né? Acho que aqui no Brasil mesmo já foi lançado um satélite por uma universidade, se não me engano. Sim, sim. Então, acho que os militares, em vez de alugar transponders nos satélites existentes, eles poderiam ter os seus satélites militares, né? Como tem os Estados Unidos, esses países adiantados, todos independem da rede comercial. Aqui no Brasil, a defesa, acho que depende muito da nossa rede comercial, né? Então, fica sujeita ao sigil, etc. É algo aí para ser trabalhado. Mas, de modo geral, ela não está defasada, não. Ela está atualizada. Perguntinha do Raul aqui. Em sua opinião, qual o principal divisor de águas na história das telecomunicações e pensando no presente, futuro, qual o maior desafio? Bom, o divisor de águas foi justamente aquele período aí de 62 a 65, 66, que é quando foi criado o código, a lei de telecomunicações, o Código Brasileiro de Telecomunicações. foi criado o Minicom, Contel, Dentel, Embratel, aí que começou realmente o renascimento, né? E pensando no presente futuro, não sei, acho que já não há tantos desafios assim como havia antigamente, né? A nossa densidade telefônica está excelente, né? Todo mundo aí tem o telefone, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava aí num país aí no exterior, né? Aí passou um sujeito empurrando um carrinho, né? E ele tinha um celular, né? Aí eu perguntei para o meu guia, pô, mas como é que é isso? Até esse cidadão aí que era paupérrimo, né? Tem um celular? Aí eu perguntei, mas aqui nesse país o celular não é um símbolo de status? E o cara nem entendeu o que eu estava falando. Naquela época, no Brasil, só tinha celular o pessoal muito rico. Um celular custava, sei lá, 30 mil reais. Era uma fortuna, né? Naquela época, o cara puxava o celular até para se exibir, né? Na festa, assim, né? Tinha nem linha. O cara nem tinha, só puxava o celular para fazer charme. Era um símbolo de status. Mas nesses países já não era mais símbolo de status. Não era um bem. Era um serviço público, né? Então, o cara não entendeu a princípio o que eu estava falando. Então, que desafios a gente tem hoje? Praticamente, não tem mais, né? Bom, tem sim, que é... Tem o problema da internet, né? Que nem todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo já tem acesso ao celular, né? Que seja até de cartão, né? Que bota lá aquele cartãozinho, bota lá o código, né? O pessoal mais humilde, eles compram, sei lá, compram cinco reais, bota ali, né? e fica usando o Wi-Fi da loja onde ele está, né? Então, eu diria que o maior desafio está na parte de internet, né? Também na educação, né? Fazer com que a internet chegue a todas as escolas, que hoje em dia tem muitas escolas aí que não tem internet, né? Muitas. Principalmente no Norte e Nordeste ainda é uma realidade isso aí. Então, esses são os desafios a internalizar a variável aí educacional, né? Porque o Bill Gates uma vez veio aqui no Brasil e o presidente, acho que era o Fernando Henrique, né? Aí ele falou assim, bom, presidente, eu queria dar uma colaboração da Microsoft para que toda escola tenha um computador aqui no Brasil. Aí o Fernando Henrique falou, bom, isso é muito bom, só que primeiro cada uma tem que ter um quadro negro, né? Porque nem todas têm. Então, não tinha nem quadro negro, como é que ia ter... Não tinha nem luz, como é que ia ter internet, né? O Bill Gates ele está em outro mundo, ele está lá na velocidade da luz, mas a gente está no Brasil, né? E até hoje isso não mudou, não, porque deve ter muita escola aí que ainda não tem quadro negro, né? Lá nos conflitos da Amazônia. Então, esses são os desafios, a meu ver, são educacionais e na internet. É, existe esse trabalho que eu estava comentando aí do que o Exército está fazendo de lançamento de cabo lá, que eles chamam de Norte Conectado, que é de lançar os cabos ao longo do Rio, fazendo o lançamento para poder levar internet para essas localidades. vai multiplicar em muito essa quantidade de escolas atendidas aí no norte do Brasil, exatamente por conta disso, né? Por conta da geografia do local, né? Quer dizer, é uma área muito... Pouco, pouco densamente povoada, né? Porque as distâncias são muito grandes entre uma cidade e outra, muitas delas ligadas só pelos rios, né? Pelos rios, pelos afluentes, aquela coisa toda. Então, é de difícil acesso. Então, a gente vê o próprio... A própria internet do Elon Musk, do Starlink, tem proporcionado chegar com internet de boa velocidade nesses locais mais ermos, no centro-oeste, nos agronegócios aí que estão no centro-oeste, né? Então, ainda é uma região carente, porque é muito difícil. A gente tem que imaginar o seguinte, né, Israel? Para chegar com um cabo óptico no norte, no nordeste e no sudeste, você usa as rodovias, a malha rodoviária para poder passar esses cabos, né? Só que quando a gente vai para o centro-oeste e para o norte, você tem muito menos rodovias, você tem muito menos acesso. A própria Embratel fez uma ligação entre Manaus e Porto Velho. Imagina, eu não sei exatamente quantos quilômetros são entre Manaus e Porto Velho, mas é tudo posteado, né? Você imagina? Porque não tem como colocar, não tem como enterrar por conta da... A estrada não é asfaltada, então não adianta você enterrar ali porque com a chuva a terra leva o cabo, né? Então, assim, tiveram que postear de Manaus a Porto Velho. Depois vocês dão uma olhada aí no mapa qual é a distância de Manaus a Porto Velho aí. Imagina a obra de engenharia para você botar poste de Manaus a Porto Velho. Foi o que o Rondon fez, né? É, exatamente, exatamente. Isso estamos no século XXI, né? Fora, depois que a gente tiver a curiosidade de olhar o cruzamento, porque você chega em Manaus, Manaus é do outro lado do rio, então teve que passar uma fibra ótica por baixo do rio e é um trecho onde você praticamente não enxerga a outra margem devido à distância. Então, assim, é uma obra absurda que a gente que vive aqui no Sudeste, acostumado com a Rio São Paulo, uma Rio Belo Horizonte, uma São Paulo Curitiba, não costuma imaginar, né? É. Mas agora tem aquela ponte lá em Manaus, né? Sim, sim, sim. Pois é, mas na época não tinha, tiveram que usar o tatuzinho para passar por baixo, né? Então, foi uma obra muito doida. A Amazônia tem desafios especiais. Exatamente. Dava uma live aqui para falar desse Manaus-Porto Velho. O Luciano está perguntando se está em combate da FEB durante a guerra tinha comunicação da FEB com os americanos ou só entre brasileiros? Tinha, sim. Tinha, né? O presidente Gervê, quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi fuçar lá no quinto exército quem eram os comandantes das comunicações. Ele chegou até o general, né? E pediu a ele aquela central SCR 399. Então, os americanos deram tudo para eles. e os americanos estavam muito preocupados com o sigilo das comunicações, né? Eles queriam que o tenente Gervê mostrasse o código criptográfico da FEB, né? Para ver se ia passar, né? Se realmente o negócio ia ser sigiloso. Eles tinham medo, né? Então, houve uma grande cooperação. Havia oficiais do quinto exército lá que dava um treinamento. Uma grande cooperação. Muito bom, Israel. Eu acho que cumprimos a nossa missão aqui de trazer, falar sobre arma de comunicações aqui desde o império, né? Começamos lá no império, passamos pelo Marechal Rondon, passamos pela FEB, passamos pela estatização, passamos pela privatização. Acho que a gente cobriu aí bastante. Eu, como falei inicialmente, é um assunto que me apetece muito, né? Porque a gente está falando de eu ser da área de telecomunicações, sou da área de telecomunicações, tenho essa ligação com a FEB, enfim, são muitos assuntos aí, história, muitos assuntos afins aí. então foi um prazer aqui bater esse papo contigo, Jael, sobre esses assuntos aí que me trouxeram na memória também muita coisa aí do meu, da época eu tinha cabelo pretinho, da época eu tinha cabelo pretinho, do século passado, quando eu comecei nessa carreira de telecomunicações. É isso aí. Eu te agradeço bastante hoje com as suas intervenções e com as intervenções do público, né? Obrigado aí pelo carinho, né? Então, espero aí que vocês tenham levado alguma coisa aí dessas minhas palavras, né? E fico à disposição aí, qualquer coisa que precisar, é só me acionar. positiva, vamos fazer, a pedidos aí, nós vamos fazer aquela live sobre os soldados judeus na FEB. Certamente. Faremos no segundo semestre aí, a gente vai fazer, vamos marcar uma data aí pra gente trazer esse assunto aqui. Como a gente já tinha falado na primeira, na primeira live você falou a Ampatzan, deu uma pequena palhinha, agora nós vamos falar, vamos falar mais no detalhe sobre esse assunto aqui que o Israel estudou tão em detalhe, né? Então, muito obrigado aí, Israel, muito obrigado também a todos que nos acompanharam aqui, agradeço imensamente mais uma vez, porque essa, como eu sempre falo, essa nossa audiência aqui, quando a gente tá em dúvida de alguma coisa, rapidamente pesquisa ali na internet, traz a informação pra gente aqui e nos ajuda com perguntas também sempre pertinentes aqui, induzindo a gente aqui a melhorar a qualidade do que a gente tá falando aqui, sempre trazendo mais informações, sempre buscando mais informações. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí essa, a Renato da época do Teletrim, é, pior que eu sou da época do BIP, eu lembro do BIP, então, o Teletrim já é moderno, porque tinha até tela de LCD já. muito bom, muito bom. Obrigado aí, pessoal, uma ótima semana pra todos aí, um ótimo feriado, né, que vem aí, feriado no final da semana, segunda semana. É, boa Páscoa pra todos aí, fiquem, fiquem todos com Deus aí, pra, e na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, na mesma bate-ora, na mesma bate-canal, se você gostou da live, compartilha com os amigos, dá aquele joinha aqui, dá aquela curtida na live, né, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, enfim, compartilha com a galera aí, se você não gostou, também não tem problema, dá o dedinho pra baixo lá, e manda pros seus inimigos, aquele vizinho chato, aquela vizinha que anda de tamanco, manda pra essa galera, mas não deixa de compartilhar não, porque ajuda a gente a divulgar as nossas lives aqui, divulgar o canal, pra mais gente aqui, que o algoritmo do YouTube gosta, é disso aí. Valeu, gente? Forte abraço pra todos aí, Israel, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua presença, um forte abraço pra todos, um ótimo feriado aí, boa Páscoa, fiquem com Deus, e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau aí, pessoal. Tchau. Valeu aqui o mouse. Tchau. 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 Obrigado.